E aí a arbitragem do Cláudio Francisco de Lima e Silva, o Sergipano, será auxiliado pelo Clériston Clay, também do Sergipe, Rodrigo Guimarães, o assistente 2, José Washington, é o pernambucano e será o quarto árbitro para a partida desta noite. Santa Cruz se movimentando de um lado, CRB se movimentando do outro, aí o William Barbi, cumprimentando a comissão técnica da equipe do Santa Cruz, Barbi, que teve passagem aqui no Santa em 2017. Aqui com o técnico do Santa Cruz, o Leston Júnior, Leston, em relação ao jogo da última quarta, você tem a volta do Dani Moraes e o regresso também do Elias no ataque, o que você espera de diferente com a mexida nessas peças? É, te dá, ganha experiência, liderança com o Dani e ganha velocidade, principalmente ímpeto, né, é um jogo que a gente precisa ter um ímpeto forte e o Elias tem isso, juntamente com o Augusto, com o Pipico, para a gente ter um ataque com muita movimentação e intensidade. Sobre criação, que é a principal reclamação dos torcedores do Santa Cruz, o que você pediu para o clube, para o time, para que isso flua melhor? Ter paciência, porque quando o adversário baixa a 10, o espaço fica menor, e aí você precisa ter paciência para rodar bem essa bola, para tu criar espaço para que você possa, com a capacidade ofensiva que a gente tem, traduzir volume em gol. Esse é o Leston Júnior, técnico do Santa Cruz. Legal, né, as primeiras palavras do técnico do Santa para este jogo de hoje à noite. Santa Cruz e CRB, é jogo decisivo do outro lado, Roberto Fernandes, uma última conversa por ali com parte dos jogadores, com o Lucas e com o William Barrio. E aí a última oração também, a última conversa dos jogadores do Santa Cruz, é jogo decisivo, você vai entrando no clima, você é do país inteiro, é o nosso convidado cativo. São as quartas de final da Copa do Nordeste 2019, Fábio Mendes. Agora com o técnico do CRB, o pernambucano Roberto Fernandes, que conhece bem o Santa Cruz, esteve aqui no ano passado, no Brasileiro da Série C. Roberto, qual a tua estratégia de jogo para o adversário que está passando por um momento de pressão, um momento difícil? Oscilar no início da temporada é normal, o que a gente sabe é a tradição do Santa Cruz, que tem jogadores de qualidade, tem um treinador que sabe organizar bem a equipe, e o apoio da torcida do Santa Cruz faz a diferença, então a gente não está pensando em má fase do Santa Cruz não, a gente sabe que é um jogo duro, difícil, mas o CRB está acostumado nessa temporada, é a terceira decisão que a gente faz fora de casa, e nas duas anteriores conseguimos isso, foi na Copa do Brasil, quem sabe agora mais uma. Você optou por começar com o Vitor Rangel e deixar o Zé Carlos na suplência, o que te fez optar pelo Vitor e não pelo Zé Carlos? O Zé, ele está voltando aos poucos, então no jogo passado ele fez 60 minutos, a gente optou agora em começar com o Vitor, quem sabe na próxima o Zé está de volta. Está aí, Roberto Fernandes, técnico do CRB, vamos de volta com vocês. E vamos para o início do jogo. Vai ser executado um minuto de silêncio, e o Santa Cruz já está posicionado ali no centro do gramado, é o Pipico, quem vai dar o pontapé inicial, do outro lado, o time do CRB posicionado defensivamente. Um dos grandes clássicos do cenário do futebol nordestino, e você vai poder acompanhar a partir de agora, você que se conecta com livefc.com.br. Vai rolar a bola! Vamos para mais uma grande decisão no futebol nordestino! São as quartas de final do cada Copa do Nordeste 2019! Autoriza o árbitro! Mexe na bola o Santa, começa mais uma decisão pela Lempios League! Recupera a bola a equipe do CRB. Marcos Martins rouba para o Santa. Desprojeta para o ataque, tentativa de lançamento, Guilherme Matos corta de cabeça para a zaga do Galo. Lateral para o Santa Cruz. Bola movimentada pelo meio, Diego Lorenzi. Tentativa de esticar essa bola, a bola cai na direita, com Marcos Martins cruzamento, a bola vai direto para a linha de fundo, é só tiro de meta! São as primeiras movimentações de mais um clássico do futebol nordestino, Copa do Nordeste 2019, a Copa de todos os clássicos! E ele pegou uma falta por ali, em cima do Guilherme Matos. Aliás, desculpa, falta em cima do Marcos Martins. Alta perigosíssima para a equipe do Santa Cruz. Bola que vai partir da direita, Marcos Martins. Está posicionado dentro da grande área, o Guilherme Matos para cortar. Bola levantada no primeiro pau, afasta a zaga. Sobrou com Diego Lorenzi. Entrega da esquerda para o Augusto, linha de fundo, traz para o pé direito. Ficou difícil, ficou difícil. Ainda Augusto, chega por baixo a marcação do Lucas. Oba bola junto com ele, Wellington. Passa do perigo, Júnior quem estava por ali. Bola volta para o Santa, Dani Moraes. Tentou o Augusto, apertou a marcação, vem Dani Moraes por baixo no carrinho. Linha lateral, a equipe do CRB, a arbitragem disse que não foi falta, mas está caído o Felipe Menezes. Uma jogada mais atrás disputada com... E parece ter sido com o Augusto. Caiu o Augusto no lance. Sobrou ali a chuteira direita na canela. Canela, do Felipe Menezes, que está recebendo o atendimento médico. São as primeiras movimentações. É decisão na Copa do Nordeste 2019. Quatro jogos que definem os semifinalistas da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Você do país inteiro, conectado no livefc.com.br. Seja muito bem-vindo a esse novo formato de fazer transmissões esportivas. Um formato que você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. CRB com William Barbe. Roubou a bola, levou na velocidade. Ainda Barbe. Opção no meio com Vitor Rangel Barbe. Individualizou, caiu a arbitragem. Pegou falta para o CRB. Dois minutos e meio do primeiro tempo. Falta para a equipe do CRB. Falta em cima do William Barbe, que agora dá uma valorizada. E aí você tem o replay da jogada. William Alves. E quem deixou o corpo ali para cima do William Barbe, que recebeu a falta. Uma falta até desnecessária, porque o William Barbe deu corte com certa antecedência. O que poderia facilitar o domínio de bola de William, mas ele acabou preferindo o bloqueio. Vai o Felipe Menezes para a cobrança da falta. Próximo do bico da grande área. Pé direito para a bola. Felipe Menezes. Cinco homens do CRB na área. Cruzamento. Na boca do gol teve o desvio. A arbitragem está dando escanteio para a equipe do CRB. Diz que tocou por ali no Diego Lorenzi. Olha acompanhar o replay aí. Leva o toque no meio do caminho. O toque foi no William Alves. Isso é o que está dizendo a arbitragem. Foi nada. Foi tiro de meta essa bola. Quem toca por ali é o Maílson. Foi um gol perdido, inclusive. Eu acho que a cabeçada foi o jogador do Maílson do CRB. A bola foi para a bola. Foi um gol perdido. Tiro de meta e o árbitro errou. Vai para a cobrança do escanteio a equipe do CRB. Lá do outro lado. De novo o Felipe Menezes. O homem das bolas paradas para o Galo. Ajeita a bola mais uma vez enquanto o árbitro está conversando com a galera dentro da grande área. Vai o Felipe. Pé direito. Lança autorizado no primeiro palco. Corta Diego Lorenzi. Bola sobra com o Júnior. Abre na esquerda. Felipe Menezes. Vai ter que pintar o cruzamento como dá. Corta Dani Moraes. Sobra fora da grande área. Vai sobrar boa. Guilherme Matis. Posição é legal. Caiu Guilherme. Arbitragem fica olhando. Manda a bola seguir. É só tiro de meta. Quatro minutos e meio. Primeiro tempo zero a zero. Essa é a Copa do Nordeste 2019. Você do país inteiro está acompanhando Santa Cruz e CRB. Hermes. Pois não, Fábio? Falando um pouco de lei do ex, que é uma coisa que sempre se comenta no futebol, pode acontecer para os dois lados hoje. No CRB tem dois jogadores que já defenderam o Santa Cruz. O William Barbil e o Guilherme Matis. Ambos jogaram aqui em 2017. E no lado do Santa tem o Marcos Martins, lateral direito, que atuou por três anos com a camisa do CRB. O Zé Carlos também que está no banco. Passou dez dias só aqui no Santa Cruz. Chegou nem a estrear. Você considera ex o Zé Carlos? Um quase ex, né? Durou esse tempo todo, foi dez dias. Alegou problemas pessoais. Olha o Santa. Allan Dias tentou cruzamento, bate na marcação, ganha a lateral. Lateral cobrado ao Augusto. Último toque por ali na marcação. Arbitragem está dando o escanteio para a equipe no Santa Cruz. O último toque foi do Júlio. Carlos Renato para a cobrança do escanteio. Movimentação ofensiva ali do time do Santa Cruz. Sobe o Dani Moraes e sobe também o William Alves. O William Alves que é bom nessa bola de cabeceio. Carlos Renato vai para a cobrança do escanteio. Pé canhoto. Indicador direito levantado. Bola cobrada do primeiro pau. Dani Moraes tentou o desvio. Corta a marcação. Carlos Renato. Cruzamento. Corta a zaga. Guilherme Matis. Diego Lorenzi. Domina no meio de campo ofensivo do Santa. Morde a marcação. Rouba a bola sem falta. Lorenzi. Comete a falta. Arbitragem em cima do lance. Pegou falta do meio. Campista do Santa Cruz. Em cima do Maílson. Na disputa. Pesão esquerdo por ali. Tem o Edom cometendo a falta. Falta bem assinalada. Marcelo Cavalcante. O jogo até agora, Marcelo. A artida começou eletrizante. As duas equipes buscando o ataque. Muita velocidade. As duas equipes estão com uma formação bem parecida. Com três homens na frente. Buscando e explorando essa velocidade. Explorando os laterais. O William Barber está mais solto. Bem diferente. E outro detalhe do jogo. Está bem faltoso a partida. Cartão amarelo. Está pintando amarelo ali. Para o Wellington. Na falta em cima do Augusto. E é puxando o contra-ataque. Ia ter liberdade. Aí você acompanha no replay. Cometeu a falta. O Wellington recebe amarelo para a equipe do CRB. Essa impetuosidade do Santa Cruz. Essa velocidade. Essa busca. Eu até esperava que o Santa Cruz ficasse esperando um pouco mais o CRB. Porque joga em casa e esperaria o CRB vir para o ataque. Mas o jogo está bom. Lorenzi. Lançamento. Marcos Martins está impedido. Já não vale mais nada a arbitragem por ali. Levanta a bandeira quadriculada. A bandeira quadriculada era um negócio que eu ouvia Roberto Queiroz falar. Não, a bandeira quadriculada me lembra... É espetacular. Me lembra a Fórmula 1 também. Também. Você lembra o Pelé daquela vez que esqueceu de balançar a bandeira em Interlagos? Lembra dessa história? Boa, boa, lembro disso aí. Esqueceu. Rapaz, que coisa, hein? Que coisa. Vai para a reposição de bola a equipe do CRB. É direito o Edson. Anda para o campo de ataque. Chega a Dani Moraes. Escoira de cabeça. A bola cai na direita. Tenta marcar por ali. O Elias. A arbitragem está dando falta da equipe do Santa Cruz. Wellington. Júnior. Quer falar, Marcelo? Não, só oito minutos de partida. Já marcamos, acho, com talvez algumas faltas. E o zagueiro do CRB já está amarelo, né? Então, já o semógeno dá. William Barbeu. Deixou boa a bola. Bateu para o gol de pé direito. Encheu o pé. Segurou com força o quadrado. William Barbeu mandou para a galera. Boa chegada aí do CRB na bola trabalhada do William com o Maílson. Segunda bola do William Barbeu. É um jogador de muita velocidade. Ele esteve pelo Santa Cruz. Não se firmou bem. Ficou um jogador de muita irregularidade. Mas no time do CRB era um jogador importante. Olha lá. Bola errada. Bola errada. De graça. Cortou. Sobrou do outro lado. Pé direito. Bateu para o gol. Bateu para fora. Entregou o ouro. Carlos Renato. Desperdiçou a chance o Maílson. De graça. De graça. De graça. O Carlos Renato armou o contra-ataque. Olha, é importante deixar claro aqui para o Santa Cruz o seguinte. O Santa Cruz joga em casa. Um jogo que não tem essa coisa de gol fora de casa. Nem nada. Que é um mata mesmo. É um jogo só. O Santa Cruz tem que ter calma. Que são 90 minutos de jogo. O Santa Cruz joga em casa. Tem que ter a torcida a seu favor. Essa falbação faz com que transmita isso para o torcedor. Que vai querer cobrar um resultado a todo custo. E o jogo tem que ser jogado. Não apressadamente. Como o Santa Cruz está fazendo. Tem gente que fala que o lado da social pesa, né? O Júnior tinha errado um domínio numa jogada anterior aqui no lado direito. E agora o Carlos Renato erra a reposição de bola. Um passo curto. Tentava descer o Santa Cruz. A arbitragem pegou falta do Augusto em cima do Júnior. A destacar também, viu, Hermes, Fábio e os amigos. Torcedor do Santa Cruz que eu estava antes do jogo começar, bem assim, umas meia hora, 20 minutos. Estava no estádio vazio. Não é que tenha preenchido a arquibancada do Arruda, mas o torcedor chegou. Hermes. Pois não, Fábio? Falando um pouco do retrospecto dos duelos entre Santa Cruz e CRB. Em jogos no Arruda, o Tricolor leva uma ampla vantagem. Venceu 15 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma do CRB. E esse jogo em que o CRB venceu, o Santa Cruz no Arruda, foi na Série EB de 2017. Placar de 2 a 1. Os números favorecem, então, portanto, o Santa Cruz. Que é o mandante nesta noite. Mas quem tem a bola parada para a cobrança é a equipe do CRB. E tem Felipe Menezes com o pé direito habilidoso. O milimétrico Felipe Menezes. Aí você tem a imagem interna belíssima. A imagem da nossa equipe de transmissão. De dentro do gol. Para você acompanhar a movimentação do Anderson. Lance autorizado. Menezes cobrou na boca do gol. Direto para a linha de fundo. É só tiro de meta. Mas o Guilherme Matz já estava em posição de impedimento. O que está dizendo por aqui o Rodrigo Guimarães. Aí você tem um replay para confirmar o lance. Posição de impedimento. Equipe do CRB. Trabalha lá pelo outro lado. Igor. Entrega no meio. Vem tabelando. Bola chega por ali com o Vitor Rangel. Devolve na esquerda. Maílson. Aperta a marcação. Marcos Martins. Corta a zaga da equipe do Santa Cruz. Sobra no bico da grande área. Lucas. Marcação do Santa aperta. Ela vai sobrar na esquerda. Vem o Júnior para fazer o domínio. Coloca a bola para a linha de lado. Augusto. Não deixa ela sair. Augusto domina para o Santa. Aí o passe é errado. E olha. Tem gol no confronto náutico. E Ceará. Ceará e Náutico. Gol contra do Ceará. Náutico 1 a 0. Resultado que vai garantindo a classificação do time pernambucano. A próxima fase. A fase de semifinal da Copa do Nordeste. Com 33 minutos do segundo tempo. Náutico abre o placar 1 a 0. Lembrando para você, torcedor que está nos acompanhando. Que as quartas de final tem a característica de ser um jogo único. A vantagem da melhor classificação na primeira fase se dá. Pela equipe poder decidir dentro de casa. Como o Ceará foi líder do seu grupo. Teve a vantagem de definir em casa contra a equipe do Náutico Santa Cruz. Segundo colocado do grupo. A vantagem de definir em casa com a equipe do CRB. Olha. Dois lances de afobação aqui do Santa Cruz. Uma saída. Aliás. Dois pés e Augusto. Augusto é um jogador que vem sendo marcado aqui pela torcida Santa Cruz. Porque não é que seja marcado. Ele sendo cobrado. Melhor dizer. Porque Augusto veio sendo contratado do Campinense. Um bom futebol. Olha o contra-ataque. Segura. Vem Santa na esquerda. Passa para o meio. O Pipico está impedido. Está impedido. Não vale mais nada. Bom posicionamento por ali. O Guilherme Matis. Saiu completamente o Pipico. Quando partiu em direção à bola. Teve que partir numa paralela. Rente a linha lateral. Não conseguiu se desvincelhar da linha de impedimento. É essa afobação. É mais um lance de afobação. Porque veja só. O Carlos Renato rouba uma bola dessa. Domina a bola. Avança. O Pipico já estava tentando sair do impedimento. Ele toca. Não precisava tocar. Segura mais um pouco. Falta logicamente. Maturidade é o menino. O garoto. É um jovem lateral. Que ainda está naquele processo de amadurecimento. Agora. É essa afobação. Antes. O Augusto também errou um passe. Pura afobação. Calma. Tem jogo ainda para rolar 13 minutos. As equipes precisam se estudar mais. Entrar no clima do jogo. E esse processo demora um pouquinho. Até porque o CRB também está bem postado defensivamente. E aí vai pintar a falta para a equipe do CRB. E cartão amarelo para o Augusto. Uma falta boba no setor de meio de campo. E aí você tem um replay do lance. Segurou o Júnior. Deu o primeiro combate por baixo. E na sequência o braço direito do Augusto. Quando você falava do Augusto. Está cobrança excessiva que tem em cima dele. O Augusto recebe cartão amarelo. Felipe Menezes. Trabalhou bola. Tentativa de passe era com o Lucas. Marcos Martins. Rouba. Já entrega com o Alan Dias. Tenta puxar o contra-ataque. Coloca na frente. Sofre a falta. Vai pintar cartão. É mais um. Mais um cartão. Agora para o Lucas. Cartão amarelo. O segundo para a equipe do CRB. Quando puxava o contra-ataque. O Alan Dias. Jogo faltoso até agora. Só uma correção. Falei que o Carlos Renato é jovem. Mas nem tão jovem não. Tem 26 anos já. Está rodadinho. Então vou comprar mais um pouquinho dele aí. Dani Moraes. Passa e saiu errado. Recupera a equipe do CRB. Maílson. 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 Para a velocidade. Passou para o novo. Vai pintar amarelo. Mais um. E aí para o Diego Lorenzi. Cometeu a falta em cima do Maílson. Fez uma fila por ali o Maílson. Cartão amarelo para o número 8 do Santa Cruz. Diego Lorenzi. Já havia sido cobrada. Despretensiosamente. É só reposição de bola para a equipe do Santa Cruz. Você poderia me explicar essa cobrança de falta? Vou trocar o papel aqui. Você comentar essa falta. Porque nem vi. Não dá para entender como é que faz essa cobrança de falta do CRB. O jogo, minha gente. Estamos 15 minutos de jogo. O CRB teve uma boa chance. Uma cabeçada. Agora que o Álvaro até errou. Marcou o escanteio. Mas foi tiro de meta. Mas foi um grande lance perigoso. Talvez a única chance perigosa até agora do jogo. As duas equipes estão tentando o ataque com muita velocidade. Com muita pressa e afobação. Isso faz com que o jogo tenha movimentação. Mas tenha poucos lances de perigo. Poucos lances de emoção. Augusto. Conseguiu o domínio. Passe saiu errado. Recupera a Alandias. Mais atrás, Carlos Renato. Para cima do William Barbio. Protege com corpo. Alandias. Esperou a passagem do Carlos Renato. William Barbio vem para o corte. 16 minutos e meio. Primeiro tempo. Zero a zero. Daqui a pouco a gente vai passando a parcial para você de Náutico e Ceará. Ceará e Náutico. O jogo que acontece no Castelão. 36 mil pessoas lá no Castelão. A festa está belíssima. Por enquanto, o Náutico vai eliminando o Ceará. E aqui vem CRB. Vinha. Recupera o Santa com Elias Carioca. Vem no meio de campo. Ajuda a marcação. Entrega na direita. Marcos Martins. Paralela com... Elias Carioca. A marcação aperta por ali. Rouba a bola. Cai nos pés do Maílson. Já passa da linha que divide o gramado. O Maílson! Se pintar cartão para o Lorenzi é vermelho, hein? E ó... Em situações normais. Se o Lorenzi não tem cartão, era amarelo. Exatamente. Essa falta aí foi uma falta... Foi um erro do Lorenzi. Ele sabe que levou um amarelo. Não pode fometer uma falta como essa. O escapou de ser expulso o Lorenzi. Escapou de ser expulso e o jogo mudaria. Mudaria bastante. Agora, um lance curioso é o seguinte. O Maílson roubou a bola para puxar um contra-ataque. Ele estava elétrico no jogo, mas, enquanto isso, o Lucas estava lento. Ele tocou a bola para receber na frente, só que o Lucas estava tão lento que ele tentou roubar a bola e quase que ele era um contra-ataque. Felipe Menezes para a bola. Vamos ver essa cobrança. Pé direito. Fez a inversão com o William Barrio. Corta, Carlos Renato. A bola sai de lado, lateral. Pois não, Fábio? O árbitro Adriano Barros Carneiro, que é do Sergipe... Não, melhor, o árbitro do Sergipe Pano, Cláudio Francisco Lima e Silva, pedindo desculpas aí. Ele não aplicou o cartão ao Diego Lorenzi. Mas, logo depois que os jogadores do CRB foram lá pressioná-lo, ele chegou até o Diego e deu uma advertência. Disse a ele para maneirar, porque outra dessa não vai aturar. Lorenzi que ficou fora, né? Cerca de 10 jogos na equipe do Santa Cruz. Voltou a cerca de duas partidas e está sendo titular na noite de hoje. Júnior, a arbitragem está dizendo que a bola saiu. Ele é feito o domínio fora da linha. Não, o Júnior não entrou no jogo ainda, viu? Até agora, as vezes que ele foi acionar, está dormindo no joelho e o Lucas. Alain Dias conseguiu fazer o domínio, foi embora para cima do Júnior. Usou o corpo, ainda Alain Dias, traz para o pé direito. É a opção do Lorenzi no meio, é nele a bola. Diego Lorenzi, Alain Dias. É obrigado a retornar lá atrás com o William Alves. Dani Moraes deixa a bola passar, a bola cair nos pés do Marcos Martins. Vai mudar. Vai mexer. Quem entra? Charles já está aqui na beira do gramado, vai entrar na equipe do Santa Cruz. Deve ser no lugar do Lorenzi. Lorenzi daí deve sair, né? Porque o treinador já viu que ele já está avisado pelo ato. E Pico voltou, tentou ajudar a falta em cima do Augusto. Perigosíssima. E é o seguinte, ó. O Lorenzi é bom nessa bola parada. Será que ele vai para a cobrança e depois sai ou sai antes da falta? Hermes. Pois não. O Charles pediu aqui, correndo para o quarto árbitro, para mudar logo, porque ele quer bater a falta. Charles bate, né? Chuta fora da área. O Lorenzi deve estar chateado com a saída, mas eu acho que o Leicester teve receio de perder um jogador num jogo como esse. Com 19 minutos, sai Diego Lorenzi. Entra Charles. E já vai para a bola parada. Será? Será? Está frio ainda. No Santa Cruz, dois jogadores já marcaram gols de falta nesta temporada. Mas não o Charles. O Alan Dias e o próprio Pipico. Vai para a cobrança. A equipe do Santa Cruz. Carlos Renato se apresenta para cobrar de pé canhoto. Charles de pé direito. Cláudio Francisco Lima e Silva organizando a barreira. Aí você tem a imagem do Edson. Posicionando a barreira da equipe do CRB. Charles acabou de entrar e vai para a cobrança. 20 minutos e meio. O primeiro tempo está autorizado. Pé direito. Cobrou. Ficou na barreira. Ela vai saindo lentamente. Chega por ali o Maylson. Evita o escanteio. Dani Moraes de cabeça faz o corte. Bota a bola no meio do barulho. Vem a marcação do CRB. Chegou mordendo por ali o Charles. Cometeu a sua primeira falta no jogo. Você está percebendo aí que o time do CRB é atacante e faz uma praia do lateral. O William Barbie e o Maylson vão lá na defesa ajudar. Quando o Santa Cruz tem a bola dominada e está atacando. Wellington. Júnior. Aperta o Augusto. Lançamento era para o Barbil. William Alves errou o domínio. Deu de graça. Barbil dentro da área pela direita. Bateu para o gol. Para fora. De graça a bola de William para o William. William Alves errou o domínio. William Barbil recebeu de graça na direita. Tinha toda a diagonal. Podia ter ido até um pouco mais. Bateu errado. Bateu mal. Bateu para fora. Desperdiça a primeira grande chance do jogo, Marcelo Cavalcante. Eu ia falar até que a bola quicou ali. Atrapalhou. Mas o William nem cruza nem chuta. É um jogador que não tem confiança para finalizar. E é ruim isso para ele. Porque ele é um atacante. E atacante de frente para o gol tem que fazer. No mínimo dá perigo ao goleiro para o goleiro se esticar e fazer a defesa. Perdeu uma grande chance para o RB. Errou o domínio. Errou o domínio. O Charles. Maílson. Morde o Charles por baixo. Recupera. Pipico. Na direita. Bola com Elias Carioca. Abra o compasso. Bateu para o gol. Pegou embaixo. Tiro de meta. Outro detalhe do lance é que a bola espirrou no rosto do William Alves. Ele não dominou a bola. E a bola, por sorte, não sobrou para o William Barbil. Que, por sorte, do Santa Cruz. Errou o chute daquele. E aí você tem a imagem do William Barbil. Vai para a reposição aqui para o CRB. Canta o torcedor do Santa Cruz. Sabe que tem que jogar junto com o time. Sabe das limitações. Pequeno torcedor do CRB também ensaia um grito por ali. É decisão na Copa do Nordeste. Vale vaga na semifinal. Você do país inteiro nos acompanhando. Daqui a pouco um panorama de Ceará e Náutico. Vamos ver aqui quanto tempo tem de jogo lá. Lucas. Bom passe. Maílson. Tentativa de bola por ali era com o Vitor Rangel. Sai da meta o Anderson. Pipico aberto lá do outro lado. Lançamento era para o Augusto. Terminou que o Wellington corta. Elias Carioca disputou por cima. Bola sai para a linha de lado. Lateral para o CRB. Marcos Martins. Guilherme Matis. Tentou fazer o domínio por ali. O Pipico apertou a marcação. Roubou a bola. Errou o domínio do Pipico. Maílson também. Marcos Martins recupera para o Santa. Lateral para o Santa Cruz. Terminou. Pois não. O Roberto Fernandes optou por não começar com o Zé Carlos. Que é o artilheiro do CRB na temporada. E um ídolo da torcida regatiana. Para colocar o Vitor Rangel. Falando um pouco do Vitor Rangel. Ele tem 28 anos. Veio da Ponte Preta. E já marcou quatro vezes nesta temporada. Duas delas pela Copa do Nordeste. Contra o Confiança. E contra o Motoclube. E tem gol. Tem gol no confronto Ceará e Náutico. Daqui a pouco eu falo. Vem Santa Cruz. Augusto. Escorou. Pipico. Errou o domínio. Vai cortar a marcação. Pipico brigou. Deu vantagem em arbitragem. Felipe Menezes domina. E é gol do Náutico. Thiago. Amplia. Náutico 2. Ceará 0. Resultado que vai garantindo o Náutico. Faltando um minuto para o jogo acabar lá no Ceará. Lá no Castelão. Náutico classificado para a próxima fase. Náutico praticamente classificado. Faltando um minuto para acabar o jogo. Essa é a Copa do Nordeste. Emoção até o último segundo. Que resultado surpreendente. Náutico 2 a 0. O Márcio Goiânio fazendo história do Náutico. Deu uma invencibilidade longa do Náutico na temporada. E 18 jogos invictos na temporada. E o Náutico indo para a semifinal. Que talvez depois de muitos anos. O Náutico está na semifinal da Copa do Nordeste. Tirando o time do Lisca. Pois não, Fábio. Só para exercitar a memória. Vocês lembram da última vez que o Náutico chegou a uma semifinal de Copa do Nordeste? 2001. 2001. 2001 chegou na semifinal. 2002 foi eliminado na semifinal pelo Bahia. Ah, é verdade. Olha aí. Os dois anos. 2001, 2002. Estou na semifinal. Falta cobrada. William Barbil. Felipe Menezes. Lançamento para o Júnior. A posição é boa. Mas não dá para o Júnior chegar. Tinha que ter um motor turbo por ali. Para poder chegar nessa bola o Júnior. Reposição vai ser para o Santa Cruz. A gente está na expectativa do término da partida lá no Castelão. Para trazer o resultado para você por enquanto. O Náutico 2x0 para cima da equipe do Ceará. Náutico se classificando para a semifinal da Lampions League 2019. Eu estou falando que é surpreendente essa competição. Acaba o jogo no Ceará. Náutico classificado. A próxima fase. Náutico na semifinal da Lampions League da Copa do Nordeste de 2019. Vence o Ceará por 2x0. Um resultado histórico. Tira o Ceará do Lisca doido. E mais um gigante cai na Copa do Nordeste. Depois do Bahia. Depois do Bahia. Fica o Náutico. Se cai o Ceará. Dois clubes de Sariá que caíram já. Exatamente. Agora restam o CSA e Fortaleza. Exatamente. CSA que vai pegar o Botafogo da Paraíba. Jogo que acontece amanhã lá em João Pessoa. E o Fortaleza que recebe a equipe do Vitória na segunda-feira, 9h30 da noite. Também no Castelão, palco da partida de hoje entre Náutico e Ceará. Ceará e Náutico. Vitória do Náutico pelo placar de 2x0. E aqui vem Santa Cruz. Elias Carioca. Para tentar garantir uma classificação na próxima fase. Perde a bola. Maílson recupera. Vem ajudar a defensiva. Entrega na esquerda. Bola com Lucas. Tenta colocar velocidade na jogada. Vai Lucas. Levou para a linha de fundo. Vai pintar cruzamento. Por baixo. Morde a marcação. Sem falta. Rouba a bola na moral. E aí o Elias Carioca. Estica a jogada com o Pipico. Guilherme Matos tem a vantagem do corpo. Corta facialmente. Marcos Martins. Tentou fazer o domínio. Tentou o passo com o Pipico. O passo sai errado. Roberto Fernandes fez uma leitura boa do Santa Cruz. Então está colocando uma marcação muito forte do Marco Martins. Que é uma peça de fuga do Santa Cruz para um ataque. E o Marco Martins não está conseguindo. Está fazendo tentação. Está tentando ligação direta para o ataque. Não está dando aquele apoio que ele sempre vem dando no campeonato. Então o Santa Cruz está bloqueado pelo lado direito. E não está tendo posse de bola para trabalhar. Tanto é que até agora. Nós já estamos aos 28 minutos do primeiro tempo. Até agora o goleiro do CRB não teve no trabalho. O Anderson, goleiro do Santa Cruz. Não vou dizer que teve trabalho. Mas teve pelo menos sustos. Então o CRB no momento está jogando. Dentro da sua proposta de jogo. Mais perigoso do que o Santa Cruz. Comete a falta por ali o Augusto. Mais uma vez em cima do William Barbio. E é aquela velha história. Se não tem cartão, toma cartão. Falta sem bola. E a bola já tinha ido embora. Olha lá. Ficou no corpo. Felipe Menezes vai para a bola parada. Movimentação ofensiva por parte da equipe do CRB. Aí você viu o Anderson. Posicionando a defesa do Santa Cruz. Felipe Menezes. Pé direito. Cobrou no segundo pau. Tentou cortar o Alan Dias. A bola vai saindo para a linha de lado. Lateral para a equipe. Do galo da Pajussara. Vai para a movimentação ofensiva por ali o time alagoano. Lucas. Movimenta dentro da grande área. Corta a marcação da equipe do Santa Cruz. É um novo lateral para o CRB. Esse aí é o Igor. Fez a cobrança curta. Maílson. Rouba a bola da equipe do Santa. Volta com o Igor. Tenta encarar a marcação. Passe para o Maílson. Linha de fundo. Para cima do Guilherme Matos. Fechou a casinha por ali o Guilherme. E arma o contra-ataque para o Santa. Pipico. Deu com o Alan Dias. Do jeito que ele gosta com o Augusto. Esticado demais. Será que chega? Chegou. Chegou o Augusto. Bico de grande área. Pé direito. Bateu para o gol. Em cima da marcação do Wellington. Sobra com o Charles. Na esquerda com o Carlos Renato. Pipico na área. Carlos Renato. Cruzamento em cima da marcação. Voltou o Felipe Menezes. Dá um banho com o Classe. Jogou de terno. Anda a bola para o ataque. Corta a marcação do Santa. Alto meio de campo. Tricolou. Domina para sair jogando com o Ítalo Henrique. Entrega com Elias Carioca. O Santa Cruz abre o jogo. Vai na direita com o Guilherme. Com o Marcos Martins. Faz o Breck pelo meio. Olhou para a área. Tem para o Augusto. Sai da meta, Edson. Corta o goleiro da equipe do CRB. Tentou fazer o domínio. O time alagoano. O Charles abriu o compasso. Bateu para o gol. Segura no segundo lance o Edson. Que bomba do Charles. Vou dizer um negócio. Fazia tempo que eu não vi um chute assim. Rapaz. Nem distância ele tomou. Vamos ver se entrou. Não entrou não. Mas olha só. Que bomba, velho. Na minha época o nome disso era um tumba. É isso que eu ia falar. Tumba. Foi um... Vou usar outro termo, né? Pipoco. Foi um pipoco de fora da área. Que o goleiro até defendeu errado. Porque ele não conseguiu espalmar para fora. Ele amorteceu a bola que quase entra. Que chutaço. Pois não. Na minha pelada pode ser também um limão. Um limão. Pois é. E o goleiro deve estar chamando de limonada. Porque foi realmente surpreendente o chute de Charles. Come no Santa. Alan Dias. Foi na canela ali, Alan. E não dá. Recupera Felipe Menezes. Vem aqui para o CRB. Esse aí joga de terno. Entrega na esquerda para o Igor. Gesticula com o braço esquerdo. Devolve com o Felipe Menezes. Pé direito. Também dá um chute de longa distância para o Anderson no meio da meta. Hermes. Pois não. Fábio Mendes. Falando um pouco sobre como estão os técnicos aqui nas áreas técnicas do Arruda. O Leston com a expressão tensa, mas contido até certo ponto. Já o Roberto não. Gesticula o tempo todo. Se movimenta muito e grita bastante com os jogadores. Se não se gesticulasse ou não gritasse, não seria o Roberto, né? Que a gente conhece. A hora do show só destacar o seguinte. O Nautico se classificou às vésperas do seu aniversário. Amanhã o Nautico faz 118 anos. E certamente amanhã vai ter uma grande festa aí para os Alves Rubens. E que festa, hein? Com classificação para a semifinal para a Lampions League. Aí você vê o replay da falta do Júnior em cima do Pipi. Cartão amarelo para o Júnior. Lateral direito da equipe alagoana. Embora o Pipico. Charles cobrou com ele. Aí vem o Pipico para fazer o domínio. Pé direito. Olhou para a área. Cruzamento. Corta o Wellington. Tenta apertar a marcação da equipe. O Santa Cruz. CRB rouba. Igor na velocidade. Para puxar o contra-ataque. Já partiu o Maílson. Nele a bola. Maílson com liberdade. Vai chegando a marcação. Do Carlos Renato. Ainda Maílson. Dentro da área. Pé direito. Anderson em dois tempos faz a defesa. Boa chegada da equipe alagoana. As equipes começam a arriscar um pouco mais. Vamos chegando na meta dos 33 minutos e 40 do primeiro tempo. 0 a 0. Mas o jogo é bom. É decisão. Vamos lá na direita. Júnior. William Barbeau. E o domínio. Lateral para a equipe do Santa Cruz. O curioso do time do CRB é que tem alguns jogadores que estão na partida realmente. Que estão acordados. Estão sabendo da decisão. Como é o caso do Vitor Rangel. Do Maílson. Já tem jogadores que estão lentos. Como o William Barbeau. Não se ligou. Perdeu um gol incrível. Esse lance agora foi um lance próprio desligamento da partida. O CRB precisa acordar no jogo. Felipe Menezes. Lançamento. Buscava no meio do caminho o Vitor Rangel. Maílson. Entrega com o Igor. Na esquerda. Olhou para a área. Cruzamento. Na boca do gol. Corta a marcação do Carlos Renato. Vem complemento ao corte. O Charles. Tenta dominar por ali o Igor. O Ítalo Henrique. Ítalo. O Igor aqui aparece. Erra o passe. O time do CRB. Erra o Santa Cruz. Mas dá certo. A bola sai para a linha. De lado. É só lateral para o time pernambucano. É isso aí que o torcedor está reclamando. O Pipico tendo que voltar. Cobrando o lateral. Tendo que armar a jogada. Foi isso que estava conversando e comentando o torcedor no pré-jogo, Marcelo. Pois é. E quem está jogando uma boa partida é o Alan Dias. Está se movimentando bem. Está construindo as jogadas. Agora os dois atacantes do Santa Cruz. Olha lá. Pipico. Na direita. Encheu o pé. Bateu para o gol. Bateu para fora. Pois não, Marcelo. Bateu um tiro de meta. Os dois atacantes que a gente esperava mais penetração dentro da área. Como é o Pipico. Até o próprio Augusto. Eles estão jogando aberto. E não tem uma referência. O jogador que é referência ali. Eles não estão bem no jogo. O Alan Dias estava fazendo uma boa movimentação. Agora está faltando o Santa Cruz. Vamos tentar jogar pelo meio? Eu acho que o time do CRB tem que tentar. Está dando espaço no meio de campo para o Santa Cruz. O Santa Cruz não está sabendo aproveitar. Já que os dois laterais do Santo. O Carlos Renato não está bem na partida. Está nervoso. E o Marco Martins está muito marcado. Então as saídas pelas laterais estão difíceis. Então vamos trabalhar mais essa bola do meio. O Santa Cruz não está trabalhando essa bola. Está tendo uma movimentação. Mas não está tabelando. Dois detalhes ofensivos, Marcelo. O que o torcedor passa aqui para a gente através das nossas redes sociais. É que o Vitor Rangel está apagado no jogo por parte da equipe do CRB. O Elias Carioca está caindo pela direita quando normalmente cai pela esquerda. Não, você não falou o nome de Elias. Pelo menos eu não vi o nome de Elias nessa partida. Ele está mal no jogo. E vem Santa Cruz. Tentativa com Augusto. Vai sobrar Carlos Renato. Bateu Bruno. É só tiro de meta. E os jogadores do CRB ficam pedindo por ali um toque no braço. Na hora de fazer o domínio. A arbitragem diz que não houve toque no braço. E você tem um replay do lance. O corte da zaga. O Carlos domina. Pé direito. O chute está travado. Não é a dele, né? A direita não é a dele. A bola vai direto para a ringa de fundo. É só tiro de meta. É, Mish. Aí você tem um replay. Foi no ombro. Foi no ombro. Que não usa o braço, né? Pois não, Fábio. Vocês falando aí do Pipico. Da dificuldade que ele está tendo para receber bolas. E isso tem se refletido, obviamente, em relação aos gols. Já são três jogos que ele não marca. A última vez que ele balançou as redes foi contra o CSA aqui no Arruda. E diga-se de passagem, o golfe é de falta. Ficou fora do confronto contra o Confiança. O artilheiro do Santa Cruz na temporada, o Pipico. Eu estou fazendo domínio ao Augusto. Retragem diz que não houve falta. Guilherme Matos afasta o perigo. Dani Moraes também corta de cabeça para a zaga do Santa. Lucas entrega com o Júnior. Tranquiliza a bola. Põe ela para dormir no gramado. Lucas vem em diagonal. Passo invertido. Felipe Menezes dominou. Limpou do primeiro. Ficou na marcação. Ítalo Henrique para sair jogando para o Santa Cruz. Limpou do primeiro. E aí cometeram a falta em cima dele. Foi o Vitor Rangel. Quem se precipitou na jogada, falta para a equipe do Santa. Já cobrado. Ítalo Henrique. Tentativa de lançamento. Não consegue fazer domínio o Elias. Corta Guilherme Matos no segundo lance. Maílson, Lucas, Igor. Afasta o perigo. Faz o lançamento para ninguém. Vai saindo da meta por ali o Anderson. Frega no meio do caminho. Vem para dominar Charles. Entrou com 19 minutos. Já entrou cobrando falta. Já meteu um chutaço de fora da grande área. O meio campista do Santa Cruz que entrou no lugar do Diego Lorenz. Wellington. Domina para a zaga do CRB. O jogo agora fica jogo de lançamento. De um lado para o outro. Wellington. Errou. Pegou na orelha da bola, Wellington. Que coisa. Vai sobrar com o Augusto. Deixou a bola sair. Preferiu o lateral. Lateral cobrado. Charles dominou. Passou do outro lado. Guilherme pedindo bola. Marcos Martins foi quem estava pedindo. Mas vai mais atrás. William Alves. Está com o Dani Moraes. Dani Moraes com o pé direito. Buscou o Pipico. Pipico estava fora da grande área. O Elias Carioca não partiu. E a bola fica fácil por ali para o Edson. Tem um jogador nervoso nesse time do CRB. É o zagueiro Wellington. Já levou o cartão amarelo. Está errando bolas bobas. Na saída de jogo. Meu amigo. É da frio na espinha do torcedor do CRB. Santa Cruz explorar ali. Jogando em cima dele. Pode sair alguma coisa. Falta cobrada. E aí você vê o Roberto Fernandes. Sembrante preocupado. O técnico da equipe do CRB. Maílson. Boa bola. Foi para a velocidade. Ítalo na marcação ainda. Maílson. Andou seguir a arbitragem. Ficou pedindo pênalti o time do CRB. E mandou parar o jogo árbitro. Porque o Maílson reclamou demasiadamente. E olha. Punido com o cartão amarelo. Olha só. E ainda continua reclamando o Maílson. Pensei que ele ia dar vermelho. O árbitro até chegou a fazer um gesto. Um gesto assim que ia tirar o vermelho. É o mais do tempo que ficar reclamando. O árbitro marcou falta. Reclama mais. E é o quarto cartão amarelo para a equipe do CRB. Só no primeiro tempo. Exagerou na reclamação. Mas o amarelo foi justo. Seis cartões até agora. Para as duas equipes. Dois cartões para o Santa Cruz. E quatro para a equipe do CRB. Marcos Martins. Dominou no peito. Pé direito. Cruzamento. Guilherme Matis. Volta com Marcos Martins na direita. Dani Moraes. Domina defensivamente. Ele abre. Vem para dominar. William Alves. Carlos Renato. Em cima do William Barbi. Lateral para a equipe do Santa. O tempo vai passando. O torcedor vai ficando nervoso. 41 do primeiro tempo. 0 a 0. O que você pode dizer para tranquilizar o torcedor, Marcelo? Olha, o Santa Cruz está com um posicionamento dos jogadores atacantes. É invertido. O Augusto tem que trocar essa posição com o Elias. O lado direito lá, o Marcos está bem marcado. Mas também o Elias não é a dele jogar para o lado de lá. Então está faltando alguém para trabalhar a bola. E o Marcos Martins está tentando fazer de alguma forma a ligação direta da lateral para o ataque. E isso está facilitando o CRB. Foi Pipico para fazer essa função. Tentou cruzamento. Cortou a marcação. Voltou com o Ítalo. Pé direito. Elias Carioca pela direita. Olhou para a grande área. Paz atrás. Ítalo Henrique. Cruzamento. Corta a marcação por ali com o Wellington. E agora é contra-ataque da equipe do CRB. Oba bola, equipe do Santa Cruz. Arbitragem disse que houve falta por ali do Elias Carioca em cima do Maílson. Vamos chegando na marca dos 42 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. É decisão. É a Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Clássicos. Toda rodada. Um jogo decisivo. E daqui para frente é mata-mata. Quem vencer daqui vai para a semifinal. O Náutico já está classificado. Bateu mais cedo a equipe do Ceará pelo placar. De 2 a 0. Jogando fora de casa. Resultado surpreendente. Está caído o Maílson. E a equipe médica vai entrando em campo para prestar o atendimento. Dá tempo para você aí compartilhar com o seu amigo lá naquele grupo do WhatsApp. Manda o link da transmissão. Mas como está fazendo por aqui o Rodrigo Ojuara. O homem que descobriu a terra. Está acompanhando a nossa transmissão no Live FC. Como faz o nosso amigo lá no Rio de Janeiro. O Jean. Também acompanhando. Pelo livefc.com.br 36 mil torcedores lá no Carcelão viram a derrota do Ceará. Para o Náutico pelo placar de 2 a 0. E aqui o público não chega a 36 mil pessoas. Mas é um público muito bom para esta noite. Por enquanto Santa Cruz 0 a 0. Santa Cruz 0 CRB 0. Grande Danilo Silva também acompanhando. Livefc.com.br Rapaziada mandando recado aqui. Nas redes sociais. Aproveita e segue a Copa do Nordeste no Instagram. No arroba Copa do Nordeste. Se inscreve lá no YouTube também no nosso canal. Ativa a notificação de live. No youtube.com.br Copa do Nordeste. O Ilha Alves. Anderson. Vai ter que trabalhar com os pés. Goleirão tricolor. Manda a bola para o campo de ataque. Tentou fazer o domínio por ali o Augusto. Corta a marcação. Augusto vem pé direito. Rouba. É quebrou o CRB. Lucas. Entrega a bola mais atrás. Igor. Maiolson. Marcos Martins por baixo. Cometeu a falta. Arbitragem viu. Deu falta. E amarelo para o Marcos Martins. O hábito não tem com ele moleza não. Mas com falta é amarelo. Não tem conversa não. É o sétimo amarelo do jogo. Pois não Fábio. Não. Era exatamente isso. Sete amarelos no primeiro tempo. O que dá uma suspeita de que pode ter jogador expulso. A partida pode não terminar com 22. É quase um time. E o gol para a cobrança da falta. Acréscimos. Pois não. Teremos dois minutos adicionais. Felipe Menezes. Lançamento para o William Barber. Não conseguiu fazer o domínio. Dani Moraes complementa o corte. Bola sobra com o Elias Carioca. No círculo central. Elias disputou por ali. Levou a pior jogador da equipe para o Santa Cruz. E ó. Me parece que ele vai dar falta para o Elias. Vai dar falta do Elias. Jogador do Santa Cruz. Cartão já está na mão. Se contosse por ali de do Elias Carioca. Falta dele em cima do Claudinei. Eu acho que o árbitro está na mão nervosa. Ele já não tem conversa com ele não. Já bota a mão no bolso. É um lance até perigoso. Vamos esperar o replay. Até para ter um comentário mais preciso. Está muito convicto da marcação. Ele está muito convicto da marcação. Não. Falta foi. Agora ele já vai lá com o cartão. Não tem conversa. Está caído para ali o Elias. O jogador do CRB já se levantou. O cartão amarelo não é para ele. Não é para o Claudinei. Aí você tem um replay do lance. Faz o domínio. O Elias. A bola mais sobrando. Aí ele deixa. É. Aí é para amarelo. Está certo o árbitro. Aí é. Isso aí é amarelo. E o bom é a interpretação de Elias. Porque ele deu a entrada realmente perigosa. E ficou aí fazendo como se tivesse levado a porcada. Porque no primeiro momento eu pensei que os dois tinham dividido a bola. Mas não. O Elias foi com um lance perigoso. Então o cartão é bem aplicado. Caberia até um vermelho também. Se fosse o vermelho eu não ficaria espantado. Bom. Está por ali. O Claudio Francisco Lima e Silva traz uma partida espetacular do que se diz respeito à arbitragem. Confirmando o cartão amarelo para o Elias Carioca que vai sair no Dimaca. O cartão amarelo dele não gosta muito do bolso não. É o oitavo cartão amarelo só no primeiro tempo. E o primeiro tempo ainda não acabou, né? E ele pediu um minuto extra além dos dois que já tinham sido solicitados. Então vamos até 48. Dá tempo até mais um. Cartão. Lançamento do Felipe Menezes. A esquerda com o Igor. Tentou o cruzamento. Na boca do gol. Quarta marcação do Carlos Renato. Assustado por ali. Coloca a bola para a linha de fundo. É escanteio para o CRB. E aí vem toda a blitz aérea. E aí vai o Felipe Menezes para a cobrança do escanteio. Com toda a classe do mundo. Com toda a tranquilidade. E aí você tem a belíssima imagem de dentro do gol do Anderson. Vamos para a cobrança do escanteio. Tem a chance de abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. A equipe do CRB. Menezes. Vai para a cobrada de pé direito. Lance autorizado. Na boca do gol. Aí sobra na canhota. Lucas. Passe mais atrás com o Igor. Dominou com o pé canhoto. Em cima da marcação do Alan Dias. A bola sai para a linha de lado. Lateral. E arbitragem a pita. Fim de papo no primeiro tempo. O torcedor vai ando. Não gosta muito. O espectador aqui no estádio do Arruda. De Santa Cruz 0. CRB 0. Vai começar o segundo tempo. Vamos para a segunda etapa decisiva. Vale vaga na semifinal da Lempions League 2019. O Náutico já está classificado. Esperando quem passa. De Botafogo e CSA. Quem passar daqui pega quem vai passar. De Fortaleza e Vitória. Autoriza o árbitro. Mexe na bola a equipe do CRB. Começa o segundo tempo. É decisivo. É a Copa do Nordeste 2019. Lateral já para a equipe do Santa Cruz. E as duas equipes. Mais uma vez. Começam se estudando. Corta a marcação. Felipe Menezes tentou fazer o domínio. Arbitragem mandou seguir. Maílson. Trabalha mais atrás. Bola com Claudinei. Corta Marcos Martins. Wellington. Passa o perigo. Pois não, Fábio? Sobre o Ferrugem. De fato, ele é um jogador importante na engrenagem do Roberto Fernandes. E ele não jogou de frente porque ele está voltando de uma lesão. Ele sentiu um problema no ombro. Ficou, inclusive, de fora da partida contra o Bahia, terça-feira. E está retornando aos poucos. William Alves. O Augusto. O lançamento era com o Pipico. Partiu atrasado o Pipico. Não esperava essa bola. Wellington faz a proteção. Ganha tiro de meta para a equipe alagoana. São as primeiras movimentações do segundo tempo. Santa Cruz 0. CRB0. Agora você está acompanhando a Copa do Nordeste 2019 pelo Live FC. A casa da Lempels League. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. É o maior regional do país. Edson Márden para a reposição de bola para a equipe do CRB. Charles corta para a equipe do Santa. Laudinei. Maílson. Aperta a marcação do Santa Cruz. Ítalo Henrique cometeu a falta. Falta para a equipe do Galo. Felipe Menezes se apresenta por ali para a cobrança da bola parada. E aí você tem um replay da falta do Ítalo Henrique em cima do Maílson. Sentindo dores no ombro. O Maílson, a gente falava do ombro do Ferrugem. Agora é o Maílson que está reclamando ali. O ombro do lado esquerdo. O Ferrugem deixou a bola lá para o Maílson. O Maílson ficou um pouco mais em lateral. Vamos ver quem vai para a cobrança. Tem Ferrugem e tem Maílson. Ferrugem, mas distante da bola. Partiu Ferrugem. Pé direito. Deposição de bola para a equipe do Santa Cruz. Dois minutos e quarenta. Segundo tempo zero a zero. É decisão. Vale vaga na semifinal. Anderson. Manda a bola para o campo de ataque. Aperta a marcação da equipe do CRB. Rouba a bola, Igor. Vem para complementar o corte. Ela sobe. Marcos Martins vai para o domínio de coxa. Não conseguiu. Armou com Elias Carioca. Voltou. Arbitragem pegou uma falta em cima do Elias Carioca. E elevando vantagem o Alan Dias, mas a arbitragem preferiu parar. É falta para o Santa. Se mandam para a área por ali. O Dani Moraes e também o William Alves. Vai chuveirar no meio do barulho. Será que vai na bola parada? Será que vai na bola parada? Marcos Martins. Pé direito. Autorizou. Chuveirou na boca do gol. Arbitragem está pegando falta de ataque da equipe do Santa Cruz. O empurrão do William Alves, quem participou do lance. 3 minutos e 40. 0 a 0. E aí você tem um replay. William Alves sobe por ali e usa. E parece ter sido o Ferrugem. Com um apoio para poder fazer o cabeceio. Santa Cruz. Que conquistou a Copa do Nordeste em 2016. E luta pelo bicampeonato. O CRB que sonha com a primeira conquista. As equipes que disputarão o CRB, a Copa, o Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz da Série C. E desce o Santa com o Augusto na velocidade. Levou para a linha de fundo. Pipico pelo meio. Pé direito. Augusto deu para o Charles. Bateu chapado para o gol. No desvio. É escanteio para a equipe do Santa Cruz. E o torcedor vem para o jogo. Estava calada a massa coral. E agora vem para o jogo. Sobe com a jogada ofensiva do Santa. Vai para a cobrança do escanteio. Carlos Renato de Pecanhoto. Dani Moraes na área. William Alves na área. Guilherme Matisse. Sai para a marcação individual do William. Lance autorizado. Pecanhoto cobrou no meio do barulho. Corta o William Barber. Vai sobrar na esquerda. É só a lateral para a equipe do Santa Cruz. Carlos Renato quer manter o time no ataque. Vem para a cobrança na velocidade. Não tem ninguém para trabalhar com ele. Achou o Alan Dias. Vai ter que voltar mais atrás com o Carlos Renato. Pipico se movimenta na área. Charles. Camila com o pé direito. Faz a bola girar de pé em pé. Entrega com o Dani Moraes. Que volta mais atrás com o Anderson. Isola a bola para o campo de ataque. O goleiro do Santa Cruz. Guilherme Matos antecipa a marcação. Já abre com o Maílson. Erra o passo. Lateral para o Santa. 5 minutos e 40. Marcelo Cavalcante. As duas equipes entraram no segundo tempo mais cadenciando o jogo. O ritmo da partida é bem diferente do primeiro tempo. Mas porque as equipes finalmente estão valorizando esse toque de bola. Essa alternância de jogada. Estão se estudando mais. É um panorama de primeiro tempo mais do que foi o primeiro tempo realmente. Vamos ver aí como é que está. Até agora está equilibrado o jogo. Lateral para o Santa Cruz na jogada do Pipico. Elias Carioca. Guilherme Matos sai para a marcação. Deu na bola. Está impedido o Marcos Martins. E esse lance aí é o lance que o seu Marcelo Cavalcante quer ver o replay. Você fez uma careta estranha aqui, Marcelo. Que coisa. Está impedido realmente. E está funcionado demais o árbitro. De onde eu estou aqui não dava para ver esse impedimento. Hermes. Pois não, Fábio. Você falava que o CRB ainda busca o primeiro título da Copa do Nordeste. E a melhor campanha da equipe alagoana na competição foi no distante 1994. Quando chegou na final perdeu nos pênaltis o título para o esporte. Nessa época a competição ainda era bem diferente, disputada num estado só, parecida com a Copa do Mundo. E a partir de 2000... A partida foi inclusive em Alagoza. A cidade-sede e o CRB perdeu para o esporte. Você sabe que foi inspirado nesse modelo de Copa do Nordeste que surgiu a Copa dos Campeões. Como é que foi o sucesso nos anos 2000, 1999, 2000, 2001. E vem o CRB. Vitor Rangel tentou cruzamento, bateu na marcação, ganha e escanteia o CRB. E vai o Ferrugem para a cobrança. O torcedor do Galo se levanta aqui nas arquibancadas do Arruda e no Brasil todo. Se prepara para a jogada perigosa. 7 minutos e meio, segundo tempo 0 a 0. Vem bola parada, venenosa nos pés do Ferrugem. Agarra, agarra dentro da área ali do William Alves com Guilherme Matos. Arbitragem diz que está ligada em tudo. Ferrugem. Lance autorizado, pé direito, cobrou. Anderson, com toda a tranquilidade do mundo. E faz a reposição com Augusto. Será que chega? Se chegar, vai sair na cara do gol. Augusto, tem embaixo. O passe foi precipitado. Vai chegar Elias Carioca. Ainda tem ângulo. Para cima do Guilherme Matos. Pedalou, entrou na área. Tentou a jogada de do Ferrugem. Vem roubar a bola. E agora é contra-ataque do Galo. Chegou primeiro o Dani Moraes. Afasta o perigo. Manda para a linha de lado, é lateral. Jogo começa a ficar bom. O jogo começa a ficar aberto no segundo tempo. Fabio Mendes tinha destacado no primeiro tempo a gesticulação do Roberto Fernandes. Agora vi o Roberto Fernandes ser Roberto Fernandes. Nesse contra-ataque, um erro de posicionamento do CRB. Vem para o lateral, Igor. Movimenta com o Maílson. Aperta a marcação, Marcos Martins. O Igor Maílson cometeu a falta em cima do Marcos Martins. Segurou por trás. Olha a brabeu saída do Marcos Martins. Que coisa, hein? Olha só. Rapaz. Que coisa. Reposição de bola para a equipe do Santa Cruz. 0 a 0. Segundo tempo de jogo. Vale e vaga na semifinal. Por isso você está vendo aí o Marcos Martins tão nervoso. É decisão. Ítalo Henrique domina, gira, vem para o campo de ataque. Achou o Augusto. Pisa na bola, gira com o corpo na velocidade. Augusto passou pelo primeiro. Entrega com o Elias. Deu vantagem. Augusto. Linha de fundo tem pipico dentro da área. Augusto bateu para o gol. É só tiro de meta para a equipe do CRB. Na jogada individual do Augusto, o torcedor gostou e aplaudiu. Ah, o jogo caiu um pouquinho de velocidade, mas está melhor. Porque a gente está vendo as duas equipes, pelo menos, mais organizadas dentro de campo. Tendo mais tranquilidade para trabalhar a bola. Um jogo mais estudado. O Santa Cruz agora não contratar quase que abrir o placar. Não foi um lance de chute a gol, mas foi um lance perigoso. O CRB está um pouco, sabendo que o Santa Cruz cresceu um pouco no jogo, está esperando um pouco mais. Então a gente vai ver um segundo tempo equilibrado, mas porém a gente tende a ver um jogo mais emocionante. Até porque, com o passar do tempo e aproximação de uma possível cobrança de pênalti, ninguém quer cobrança de pênalti. Tentado vencer a partida e a gente vai ver duas equipes buscando gol o tempo inteiro. Olha lá, o Santa Cruz. E vem na esquerda o Santa Cruz. Carlos Renato. Está livre, está livre. Cruzamento. Augusto. Errou o passe. Alan Dias brigou por ela. Sobrou o pipico. Num lance estranho por ali, não é o que um coice o pipico dentro da grande área. Mas se sai errado. Vem Santa Cruz de novo numa pressão ofensiva danada. Na direita, Marcos Martins direto para o gol. Edson coloca para a linha de fundo aí. Escanteio. Cresce no jogo o Santa Cruz. O torcedor acordou. O Santa Cruz está em cima. O time do CRB não está conseguindo nem sair para o jogo. Num lance de mais uma errada da saída do jogo do CRB. Quase que o Marcos Martins, que no segundo tempo voltou a ser o Marcos Martins que a torcida quer. E quase que o Santa Cruz abriu o placar. Vai para a bola parada o Santa Cruz. Torcedor do Brasil inteiro acompanhando. É decisão na Lempos League. Carlos Renato para a cobrança. Pé canhoto no primeiro pau. Mais um escanteio. O toque do Alan Dias teve o desvio da marcação do Claudinei. De novo, Carlos Renato lá do outro lado. De pé canhoto. Torcedor no Arruda faz festa. Vem jogada e ensaiada por aí. Carlos Renato. Lance autorizado. Pé canhoto na boca do gol. Sai Edson. Elias Carioca. Marcos Martins. Para mandar a bola direto para o ataque. Hermes. O Edson atinge um jogador que ficou caído, mas já se levantou. Foi o Dani Moraes. Pois não, Fábio? E o último confronto entre essas duas equipes, Santa Cruz e CRB, terminou empatado. Foi no dia 10 de março do ano passado, 1x1 no Rei Pelé. Pipico. Falta nele. Falta em cima do Pipico. E se lamenta a barbaridade, o Igor que vai... Vamos ver se vai tomar cartão amarelo. O árbitro já está com amarelo por ali. Aí não tem perdão. Amarelo para o Igor. É o nono amarelo no jogo. Falta em cima do Pipico. E sabe quem vem para o chute? Sabe quem se prepara para a cobrança? Charles vai para a bola. Parada para o Santa Cruz. Vem canhão por aí. Edson organiza a barreira do CRB desesperado. Ainda pede para organizar um pouco mais. Arbitragem autorizou. O Edson está no centro do gol desesperado. Ainda armando a barreira. Olha só. Olha o nervosismo do Edson. Aí sim. Está autorizado. Charles. Pé direito. Fica no meio da zaga. Augusto subiu de cabeça. Corta Guilherme Matos. Afasta o perigo. É lateral. Santa Cruz na blitz ofensiva. Torcedor começa a jogar junto. Torcedor do CRB. Tenta responder, mas vai sendo engolido no Arruda pelo torcedor do Santa Cruz. Essa é a vantagem de jogar em casa. Esse RB para dar uma resposta dentro das quatro linhas. Felipe Menezes. Tentativa de lançamento. Buscava por ali o Maílson. Direto nas mãos do Anderson. Catatau está no pique. Daqui a pouco mudança no Santa Cruz. Vai para o jogo com o Catatau não. Charles. Abre com o Dani Moraes. Começa mais atrás de novo com o goleiro. Vamos ver quem vai mexer. O técnico Leston Júnior. E o Leston vai mexer na equipe num momento em que o Santa está melhor no jogo. O time do CRB não está conseguindo ter descanso. Mas vai. Já está na conversa ali. O Santa Cruz realmente nesse segundo tempo está usando os dois lados do campo. Tanto na esquerda como na direita sufocando o CRB para tentar a abertura do globo. Olha o que é fazendo por ali o Marcos Martins. Já dando um banho com o peito. Deu lateral. Teremos estreia no Santa Cruz. Pois não, Fábio. Depois da jogada. Augusto. Levou para a linha de fundo. Dentro da área. Limpou do primeiro. Linha de fundo. Bateu. Voltando. É só tiro de meta. Pega fogo. O jogo no Arruda. No momento que começa a chover. E vem estreia no time do Santa Cruz. Pois não, Fábio. Vai entrar o Dudu, camisa 22. Ele é atacante. Jogou no Náutico na Série C do ano passado. E estava na Ponte Preta. No lugar do Elias, camisa 7. Marcelo Cavalcante. No momento que a chuva cai no estádio do Arruda. Vai entrando o Dudu no lugar do Elias Carioca. O que muda o jogo, Marcelo. É, o jogo é paradoxo. Quando a chuva cai, o Arruda se incendeia com o futebol que o Santa Cruz está apresentando. O futebol é um envolvente. O futebol de muita velocidade. Esse é o time que o Santa Cruz, que a torcida está querendo ver. O time aguerrido. O time com muita disposição e muita sensibilidade. Vamos ter inteligência para jogar. O time com o Dudu. Esperar, né? O estreia. Vamos ver como é que ele vai se comportar. O Arruda Elias não fez um bom primeiro tempo. Estava apagado no jogo. E a substituição foi correta do Lasta. 15 minutos do segundo tempo. 0 a 0. E aí o Dudu. Já entrega na esquerda. Vem Santa Cruz. Alan Dias. Devolveu. Pé direito. Limpou. Augusto. Errou o domínio. E agora é contra-ataque do CRB. Olha a resposta do Galo. Felipe Menezes. Estica com o Maílson. Vai para a marcação o William Alves. Maílson ganhou na primeira. O William vai por baixo no segundo combate. A bola sai para a linha de lado. É lateral para a equipe do Santa Cruz. Começa a chover no estádio do Arruda. E chover muito. São Pedro abriu a torneira. E aí você tem um replay do lance. Está jogada do William Alves. Junto com o Maílson. Vai no primeiro combate. No segundo a bola toca no braço. E aí é esse lance aí que o Maílson está caído. Reclamando uma falta. Olha, nesse lance agora que o Felipe fez. Esse passe. Se o time do Santa Cruz está em cima. Está buscando. Está tentando o gol. A jogada do Felipe era segurar essa bola. Conduzir essa jogada. A bola parece que está pegando fogo no pé do Felipe. Porque ele lança a bola. Meio sem tanta lucidez. Sem tanta objetividade. Ele lança por lançar. O Felipe é o organizador da jogada do CRB. E não um distribuidor a esmo de bola. Tem que conduzir mais esse jogo. Tranquilizar mais o time. Ele tem experiência para isso. Está faltando mais tranquilidade. Mais participação do jogo do Felipe. Pela primeira vez. No segundo tempo tem a posse de bola de forma tranquila o CRB. Ferrugem. Esticou com o Eagle. Marcos Martins ganhou no kick da bola. Arrumou errado. Ferrugem recupera. William Barbil. Barbil. Felipe Menezes. Na direita tem o Júnior aberto. Nele a bola. Júnior. Maílson. Traz para o pé canhoto. Felipe Menezes. Tentou armar o chute. Ferrugem está aberto. De longe. Ferrugem. William Barbil. Bico de grande área. Vem CRB. Pé direito. Dani Moraes cortou. Sobrou. Do outro lado. Está parado o jogo. O arbitragem está dando posição irregular. É a equipe do CRB na chegada por ali com o Maílson. E aí você tem um replay para poder tirar a sua dúvida. A falta que teria feito por ali o Maílson em cima do Carlos Renato. Eu achei o lance normal. O jogo segue. Reposição de bola feita pelo Anderson. Alan Dias. Augusto. Divide por ali o Ferrugem. Melhor para o CRB. Felipe Menezes. Passa mais embaixo. Vitor Rangel. Ferrugem no círculo central. Ele a bola. Passou na direita na velocidade. Que bola, Júnior. Para a linha de fundo. Cruzamento por cima. Corta Marcos Martins. Vai sobrar para o Ferrugem. Deu para o meio da área. Venenosa. Dani Moraes corta com o pé direito. Cai na esquerda. Vem Igor. Márbio. Olhou para dentro da grande área. Prefere o toque aberto. Ferrugem. O CRB vem para o ataque. Vem de pé em pé. A jogada é boa. Júnior. Passe triangulado. Corta a marcação. Corta para a linha de lado. É lateral para a equipe do CRB. Se o Santa Cruz teve aí 15 minutos de ímpeto ofensivo. Agora é a vez do CRB da resposta. O time todo no ataque. De pé o torcedor do Galo aqui no estádio do Arruda. Lateral vai ser cobrado. Felipe Menezes se apresenta para receber. Devolve com o Júnior. Cruzamento em cima da marcação. Ela terminou saindo. Não conseguiu evitar por ali o Anderson. É escanteio para a equipe alagoana. E vai o Ferrugem para a bola parada. Sempre perigoso o Ferrugem. Junto com ele por ali o Mailson. Para quem sabe tentar uma jogada ensaiada. Ferrugem. Aí chegando a blitz aérea com o Guilherme Matis. Junto com ele também o Wellington. CRB todo no ataque. Santa Cruz é só defesa agora. Lance autorizado. Pé direito. Chuveiro na boca do gol. Corta a marcação. Dividiu por ali. Augusto levou a melhor para o Santa Cruz. Já perde na sequência. Guilherme Matis. Errou o passe. Não conseguiu da reposição. Alan Dias se esforça para buscar. Entrega de graça pelo meio de campo. Felipe Menezes domina para a equipe do CRB. Abre mais embaixo a bola com o Claudinei. Maílson. Vai para cima do Marcos Martins. Levou para a linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Dani Moraes corta. Ítalo Henrique domina para sair jogando. Não consegue o passe com o Dudu como ele queria. Ganha lateral Santa Cruz. Pipico na velocidade. Tem a passagem do outro lado mais rápido ainda. Carlos Renato. Ferrugem na marcação. Renato. Breck voltando. Falta nele. Daí é perigosa. Vem mudança no Santa Cruz. Daí vai com veneno. Daqui a pouco Guilherme Queiroz no time do Santa Cruz. É isso aí ou seu Fábio Mendes? Confere. Vamos só ver quem vai sair. Vamos ver se antes da cobrança ou depois. Falta aí você ter um replay do lance. Da falta do Ferrugem em cima do Carlos Renato. Vai para a bola parada o Santa Cruz. Charles se apresenta por ali para cobrar de pé direito. Em diagonal. Daí ele tem que levantar. A marcação do CRB se posiciona a Edson. Grande goleiro do Galo. Posiciona pé direito. Cobra no primeiro pau. Corta a marcação. Complementa Felipe Menezes. Maílson vai atrás da bola. Marcos Martins se atrapalhou. Se atrapalhou. Maílson. Roubou na direita. Vai ser expulso. Se der falta é para ser expulso. Deu a falta. Já tem amarelo. Marcos Martins está sendo expulso. Impulso lateral do Santa Cruz. E aí é o seguinte. O Guilherme Queiroz que estava na beira do gramado. Já não sabe mais se vai entrar. Não vai. O Leston Júnior já chamou o Augusto Potiguar lateral direito. Para modificar a substituição. Ganha um grau de dramaticidade absurdo o jogo. Marcos Martins num erro infantil. Vamos dizer dessa forma. Porque errou um domínio. Seu Marcelo Cavalcante. Errou infantil. Marcos Martins. Que no segundo tempo voltou a ser o Marcos Martins. Um jogador participativo. Mas agora ele vacilou. Dominou a bola errada. Tempo de bola. Perdeu o tempo de bola. Maílson que é o jogador mais perigoso do time do CRB. Fez a falta. Foi um avanço de perigoso. E aí foi expulso justamente. Pois não, Fábio. Vai ter mudança também no CRB. Zé Carlos. Jogador muito conhecido da torcida regatiana. Que tem mais de 50 gols marcados com a camisa do time alagoano. Se preparando pra entrar. Vai saindo lentamente o Marcos Martins. Reclamou muito. Maílson recebendo o atendimento médico. Dá uma valorizada. Mas a falta pegou por ali o Maílson. O Marcos Martins pra mim é o jogador melhor contratação do Santa Cruz na temporada. É o jogador mais regular. É uma peça importante desse jogo do Santa Cruz. Mas foi infeliz no lance. Acabou tendo que fazer a falta. E a expulsão foi justa. Vaiado. No momento que você vê. A entrada do Augusto Potiguar. Que já pode entrar, né? A alteração já aconteceu. Ou não? Tá saindo o Augusto. O Augusto vai sair pra poder ele entrar. De Augusto pra Augusto. Vai saindo o Augusto Potiguar. Vai saindo também o Vitor Rangel. Pra entrada do Zé Gol. Zé Carlos entrando na equipe do CRB. E tem a bola parada por ali. O time regateando. O time alagoano. Felipe Menezes e Ferrugem. Lance perigosíssimo. Tem cheiro de gol daí. Vinte e quatro e meio. O segundo tempo zero a zero. Três homens na barreira do Santa Cruz. Foi expulso. Marcos Martins lateral do Santa. Felipe cobrou na barreira. É só lateral pra equipe do CRB. O Ferrugem reclamou muito ali, hein? E aí você tem a confirmação da entrada de Zé Carlos. Que chegou a ser jogador do Santa Cruz por apenas dez dias e nenhuma partida oficial. Alegou problemas pessoais em dois mil e dezessete no início da temporada. E foi jogar pelo Fortaleza e depois voltou pro CRB. Está lá até hoje. Guilherme Matiz. Batiu de longe, bateu pra fora. Zé Carlos foram dez dias e alguns treinos. E detalhe que ele pouco chegou a treinar com bola porque ele chegou aqui muito acima do peso. Não vai ver que foi isso, né? Estava com raiva da balança, foi-se embora. Marcelo Cavalcante. As mudanças, né? O Zé Carlos tem... Vamos lá. Saiu um nove, entra um nove, né? O Vitor Rangel é referência de ataque. Não fez um bom jogo. Se movimentou muito, mas pouco agrediu ali o goleiro Anderson. E o Zé Carlos entra aí com a forma de ser artilheiro, de ser um jogador referência. De ser um jogador mais de presença de área realmente. Um jogador com força. E a saída do Augusto, eu acredito que se fosse o Guilherme que estivesse entrando, o Augusto sairia também, porque ele não está fazendo um bom jogo. Tentou, não vou dizer que não faltou tentativa dele. Ele é um jogador até que busca, mesmo a torcida pegando no pé dele, sendo cobrado, mas ele não se esconde do jogo. E vamos ver o que o Augusto Potiguar vai fazer. É um jogador de velocidade, para ver se movimenta mais. Mesmo com a saída do Marcos Martins, que foi prejudicial. O Augusto Potiguar que entra para repor a vaga ali do Marcos Martins, que saiu por expulsão. Qual é, Hermes? Pois não, Fábio. Passando alguns dados do Zé Carlos, ele tem 35 anos. E em 114 jogos, que já fez com a camisa do CRB, marcou 52 gols. Está na quinta passagem pelo clube. E tem uma identificação tremenda com a equipe regatiana. Também conhecido como Zé do Gol. Pois é. Lateral para a equipe do Santa Cruz. O arbitragem está dando lateral para o CRB. Descabalha não chegou a entrar no canto. Vai para a movimentação defensiva por ali o time. Alagoano com o Júnior. Apertou o Santa Cruz. Ganha de cabeça. O CRB fica com o lateral. 27 minutos, segundo tempo, 0 a 0. Errou, Jair. Aí você vê o semblante do Roberto Fernandes preocupado. Tem um homem a mais. O jogo vai tomando um caráter de dramaticidade. Vai chegando num nível de nervosismo absurdo. No momento que o Ítalo Henrique joga a bola lá para trás. Arbitragem diz a falta foi marcada. Deixa lá no chão. Falta já cobrada. Guilherme Matis. Felipe Menezes. Vem buscar no campo defensivo. Bola invertida com o Maílson. Augusto Poutiguá. Bota para a linha de lado. Lateral. Ferrugem. Felipe Menezes. Bola trabalhada. Igor. Cruzamento na boca do gol. Cortou por ali o Ilha. Complementa o corte a zaga da equipe do Santa. CRB completamente no ataque. Santa Cruz é refém do jogo ofensivo do time alagoano. Ferrugem. 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 Deu de lado. Maílson. Zé Carlos. Tentativa de passo a fundo. Com Ferrugem é só tiro de meta. 28 minutos. Marcelo Cavalcante. O jogo diminuiu o ritmo. O Santa Cruz tinha incendiado o segundo tempo com muita velocidade. Com troca de passos no meio de campo. Com os jogadores aparecendo mais pelas laterais. O Marco Martins tinha evoluído no jogo. Aí, meu amigo, mudou o panorama do jogo. Um lance em que o Santa Cruz estava indo ao ataque. O Marco Martins perdeu uma bola. Foi expulso. Aí, o CRB cresceu. O CRB cresceu. Agora, cresceu. Igualou. Vamos dizer assim. Igualou o jogo. Mas, ainda não tem essa posse de bola para poder sufocar o Santa Cruz, que tem um jogador a menos. Esperar aí como é que o Roberto vai cobrar dos seus jogadores. Tem uma atitude diferenciada porque o jogo mudou. Você do Brasil inteiro acompanhando a nossa transmissão no livefc.com.br. Grande Vitor Kadeng. Nos acompanhando a galera também. O mundo inteiro acompanha, inclusive, Limoeiro. Alô, Limoeiro! O Edson, Val, Josinaldo e Pedrinho. Está completando sete anos de idade hoje. Tricolor. Está acompanhando a nossa transmissão. Um beijo no coração de todo mundo que curte livefc.com.br. Nem ferrugem. Felipe Menezes. De pé em pé. Maílson. Igor. Linha de fundo. Cruzamento. Buscou o Zé Carlos. Carlos Renato complementa. Corta a bola. Cai na direita. Júnior. Wellington. Guilherme Matis. Entrega com Felipe Menezes. A cabeça pensante do time regateano. Zé Carlos vem buscar fora da faixa de ataque. Claudinei faz a inversão de jogada. Igor domina no peito na grama. Felipe Menezes pisa. Olha a jogada ofensiva. Estica a bola com a Maílson. Ela sai pela linha de lado. É lateral. 30 minutos do segundo tempo. Se segura o Santa Cruz. O jogo é 0 a 0. Olha, eu já vi equipes perder de jogadores e ter uma postura mais ousada do que o Santa Cruz está fazendo. O Santa Cruz perdeu o Marcos Martins. É verdade. Estava sendo uma peça no segundo tempo que acordou no jogo e estava sendo a saída de ataque para o Santa Cruz. Mas o Santa Cruz recordou demais. E está dando campo para o time do CRB e atacar. Está pressionando o CRB, embora não tenha arriscado o chute nem dado perigo ao goleiro antes. Dudo para tentar fazer o domínio para a equipe do Santa Cruz. Apertou a marcação. William Barbe. O CRB toca a bola fácil. Barbe entrega na direita. Recebe na direita. Agora no meio com Claudinei. Guilherme Matis. Ferrugem. Felipe Menezes. Limpa do primeiro. Abriu. Pode bater para o gol. Felipe! É só tiro de meta. 31 minutos. Vamos caminhando para uma decisão por pênaltis. Mas tem muito jogo pela frente. Está com cara, viu? Tem mais de 15 minutos pela frente, Marcelo. Pois não, Fábio? Se vier a ocorrer, não será a primeira decisão por pênaltis deste ano nem para a Santa Cruz, nem para a CRB. O Santa Cruz já venceu uma contra o Náutico pela Copa do Brasil e perdeu outra para o Afogado Zengazeiro no Pernambucano. O CRB venceu do Goiás, lá no Serra Dourada. Desclassificou o time do Centro-Oeste nos pênaltis da Copa do Brasil. Alan Dias. Errou o passe com Dudu. O torcedor ficou na bronca. Ferrugem recupera. A CRB vem para o ataque. Felipe Menezes não conseguiu fazer domínio. Ela sai nos pés do William Barbell. Brigou no primeiro, brigou no segundo. Levou a melhor nas duas. Felipe. William Barbell. Volta com o Felipe. Sem grandes criatividades. Os jogadores do CRB, mas aí sim descolam a jogada. De pé em pé. Zé Carlos dentro da área. Limpou. Corta a marcação. Tentou complementar o corte. Errou o Ítalo Henrique. Aí sim afasta o perigo. Guilherme Matis. Wellington. Claudinei. Entrega com o Felipe. Volta com o Claudinei. Lançamento era para o Maílson. Ferrugem no meio do caminho fez o domínio. Ferrugem. Zé Carlos. Felipe Menezes. Vem para a faixa de ataque. Tenta a bola com o Zé Carlos. Sobra na esquerda. Está impedido. Está impedido o Maílson. 33 minutos do segundo tempo. O CRB está melhor em campo porque realmente está pressionando o Santa Cruz que sentiu a discussão do Marco Martins. Eu não estou entendendo o recuo tão grande do Santa Cruz porque perdeu um lateral. E essa peça já foi reposta. E as peças ofensivas o Santa Cruz mantém. Tirou o Augusto. Mas era um jogador que não estava fazendo um jogo. Estava fazendo um futebol irregular. E o CRB não está nem tirando proveito dessa situação. Apenas está tendo domínio de jogo. Agora é um domínio falso. Porque ele não está conseguindo nem penetração. Está conseguindo nem arremate ao gol. Por enquanto tem a posse de bola porque o Santa Cruz está dando espaço para que o CRB ataque. William Barrio. Domina na direita. Vai CRB. Passa mais atrás com o Felipe Menezes. Olhou para a grande área. Faz a inversão na esquerda com o Igor. Alan Dias. Corta a bola. Bota para escanteio. É escanteio para o time regateando. Para o time anagoano. Para o galo da Pajussara. Já cobrado. Ferrugem. Tentou cruzamento. Alan Dias na marcação. Igor. Trabalha curta com o Ferrugem. Vem a marcação do Santa Cruz. Ferrugem. Escapou. Conseguiu o passe. Chega complementando por ali o Augusto Potiguar. Bota para a linha de lado. Lateral para o CRB. Felipe Menezes. Ainda a ele. Entrega com o Guilherme Mates. Wellington. William Barbell. Volta com Wellington. Toca a bola a equipe do CRB. 35 do segundo tempo. CRB que já tem 10 empates na temporada. Só na Copa do Nordeste são 6. Equipe que tem uma característica defensiva muito forte. Igor. Vem ele na diagonal. Bico da grande área. Bateu com o pé direito. Olha, Hermes, depois desse lance aí, vou tentar te avildar. Porque, não é só, além da questão defensiva do CRB, o time não sabe chutar. Porque se está com um jogador a mais, se o adversário, o Santa, está recuado do jeito que está recuado. Está com medo de ser mais ousado num jogo como esse. Porque, veja, é um jogo apenas. O Santa precisa vencer essa partida porque vai para os pênaltis e o trauma ainda existe aqui no Arruda. Então, o Santa tem que sair um pouco para esse jogo. E o Santa não está saindo. O Santa optou por recuar. O CRB está pressionando e não chuta gol. O único chute que eu fui ver agora no segundo tempo foi esse lance bizonho aí que você acabou de narrar. Ô, Marcelo, você está com um teste cardíaco em dia? Está tudo ok? Tudo certo por aí? Eu quero dizer a você o seguinte. Reforçando aí a informação do Fabiano, não vai ser a primeira de CRB e de Santa, mas vai ser minha primeira como comentarista de pênaltis, se for para pênaltis. É mesmo? É. Então, vai ser treinamento agora. O teste vai ser agora. Tem muito jogo ainda, mas vai preparando o teu coração aí. 36! Santa Cruz já fez as três alterações. Charles corta a marcação da equipe. No CRB, Guilherme Matis. Pé direito, afasta o perigo. Náutico já está classificado para a semifinal. Amanhã duelam. Botafogo e CSA. Na segunda-feira tem Fortaleza e vitória. Ítalo Henrique. Lançamento é para o Pipico. Dominou com o pé direito do jeito que ele gosta. Entrou na área. E deu falta. Arbitragem não deu. Ferrugem corta. Já entrega na direita. Maílson. Volta para o Ferrugem. Felipe Menezes aberto. Ferrugem. Zé Carlos. Está longe. Zé Carlos. Vem a marcação. Apertou. Sobrou com Maílson. Está impedido. Já não vale mais nada. Isso aí está impedido. Maílson na posição irregular. A arbitragem pegou. Lá em cima. Seu assistente número um. O Clareston Clay Barreto Rios. Marcou a arbitragem. Aí você tem um replay do lance. Porque a bola toca no Felipe Menezes. Quando se desloca para o Maílson. O que configura a posição irregular. A posição de impedimento do lance. Vai mexendo mais uma vez o CRB. Fábio Mendes. Vai entrando no CRB o camisa 20. O Daniel Borges. Que joga como lateral direito. E também meia direita. E vai saindo o lateral direito. Camisa 2 do Júnior. Daniel Borges. Marcelo Cavalcante. É um meia que faz a lateral. Um lateral que faz um meia. Vamos ver qual é o posicionamento dele. Ele está se deslocando ali. Para a lateral. Acho que deve cair ali. Nas costas do Carlos Renato. Para atacar mais pelos laterais. Tentar explorar esse lado do campo. E tentar furar esse bloqueio do Santa Cruz. Porque o jogo. Nesse momento. Era jogo para o CRB. Errou o Júnior. Apertou o Charles com a marcação. Cometeu a falta. A arbitragem deu. Falta para a equipe do CRB. 38 minutos e meio. Você que está em casa vai acompanhando. É nossa transmissão. É decisão na Copa do Nordeste. Vale vaga na semifinal. Jogo único. De quanto? Zero a zero. Está em cima do Maílson. De bola parada em bola parada. Vai chegando o CRB. Tem homens perigosos para essa cobrança. Uma brada curta com o Felipe Menezes. Pisa na bola. Entrega no meio. Laudinei. Guilherme Matis. 39 minutos. Vamos eleger o craque do jogo da Bodog.net já já. Mas está dramático. Tem muito jogo pela frente. Cruzamento para a boca do gol. Perde o gol. Perde o gol. Time do CRB. Daniel Bodges que acabou de entrar livre de marcação. Errou o tempo da bola. O tempo de caída da bola. Ia fechando o ângulo direito com o pé direito. Não conseguiu o toque adequado para finalizar. É só tiro de meta. Tem jogador do Santa Cruz caído. O CRB é uma equipe que para finalizar, meu amigo, é um Deus nos atuda. Porque com a bola ali realmente, um lance cruzado. Eu tinha dado até a bola como perdido. Daniel Bodges apareceu ali como surpresa. Em velocidade. Difícil a finalização, evidentemente. É uma bola que teria mais categoria para acertar uma bola como aquela. Mas o time não finaliza. O time está rondando a defesa do Santa Cruz. O Santa Cruz parou de atacar. Abdicou porque perdeu um lateral. Olha que o lateral, o Marco Martins, eu não estava fazendo, volta a falar, estava fazendo um bom ciclo no tempo. Mas você não pode abdicar de um jogo como esse e atacar porque perdeu um lateral. Você repôs a peça lá ofensiva. É só reposicionar o time. Esperar o CRB chegar e explorar a velocidade. O Santos do Santa Cruz perdeu esse ímpeto. Parece que o time desistiu de jogar. E recuou demais. O CRB está tomando conta do jogo, mas também não agride. Não é um time agudo. Não é um time que está infernizando a defesa. O goleiro do Santa Cruz praticamente não fez uma defesa nesse jogo. Enquanto o Marcelo Cavalcante comentava, você de casa estava vendo aí as ações dos técnicos. Roberto Fernandes conversando, gesticulando. Leston Junior. Passando instrução aqui para o Ítalo Henrique, que saiu para receber o atendimento médico. Reposição de bola feita. Bola viaja. Vai para o ataque. Dudu. Melhor para o Ferrugem. William Alves. Dudu. Corta a Ferrugem. Vai o William Barbe. Corta a Dani Moraes para o Santa. Dudu tem todo o domínio. Ítalo Henrique. Jogada de efeito. Dá um banho voltando no William Barbe. Ganha o CRB. Vai sobrando da esquerda Barbe. Augusto Potevó sai na marcação. Lançamento com Maílson. A posição agora é boa. Maílson para cima do Dani Moraes. Deu com o William Barbe. Lance legal. Felipe Menezes. Pé direito. Jogou por trás. Boa jogada. Barbe dentro da área. Tirou para fazer. Gol! Do CRB! O William Barbe, o artilheiro da equipe regatiana na temporada. Uma jogada construída de pé em pé. Felipe Menezes. Se encontrou o William Barbe. O que traz para o pé direito. Tirou da marcação. Empurrou para o fundo do gol. Não tinha como se defender. Não dava para o Anderson. Foi no contrapé. Ainda tentou tocar o goleiro do Santa. Mas está lá dentro. Abre o placar o CRB! 1x0! Marcelo! Grande jogada do CRB. Enfim, trabalhando bem a bola. Uma jogada que envolveu quase praticamente o lado direito, esquerdo do CRB. O William Barbe, que não vinha fazendo um bom jogo ofensivamente. Estava ajudando muito a marcação. Eu estava até esperando um momento para comentar e dizer que ele estava fazendo um papel de lateral direito. Ele agora não. Entrou na área. Deu um corte seco em Dani Moraes. Bateu colocado. Contrapé do goleiro Anderson. Que perdeu ali até com postura. Caiu meio errado ali na bola. E a bola está fazendo no fundo da rede. 1x0 o CRB. Que no momento está melhor do que o Juco. Está merecendo 1x0. Vem para o Tudonado. O Santa Cruz. Na esquerda. Lateral cobrado. Pipico. Voltou com o Carlos Renato. Apertau a marcação. Lateral para o Santa Cruz. Charles. Pé direito. Cruzamento na boca do gol. Sai por ali Edson. Sobra com o William Barbe. Para puxar o contra-ataque. Agora tem tranquilidade o CRB. Ferrugem. A zaga está aberta. Vai Ferrugem. Na direita tem Zé Carlos. Mais atrás com Felipe Menezes. O passe é com o Maílson. Posição de impedimento. Já não valia mais nada. E no momento que fizeram a inversão. O Maílson com o William Barbe. O gol conseguiu sair. O Maílson jogando o tempo todo na esquerda. Hein Marcelo? O Maílson é o melhor jogador em campo. Jogador que desde o primeiro tempo. Mesmo o CRB mal do primeiro tempo. Foi o jogador que mais se movimentou. Mais deu o trabalho a defesa do Santa Cruz. E eu já vou me antecipando. É meu voto para o jogo. Então aproveita Fábio Mendes. E volta no CrackBodog.net Fábio. Eu vou votar no Barbe. Meu voto seria do Ítalo Henrique do Santa Cruz. Só que ele acabou errando no lance que originou o gol. Quando tentou fazer uma jogada de efeito. O Barbe não acertou a finalização no primeiro tempo. Mas deu muito trabalho. E agora nesse gol mostrou muita frieza. Para limpar do zagueiro. Bater com consciência. Meu voto é dele. Vou votar no Maílson. Portanto eleito o craque do jogo. Bodog.net Maílson. Atacante da equipe do CRB. O melhor em campo segundo a nossa equipe de transmissão. Vem para a cobrança da falta. Equipe do Santa Cruz. 44. Vai para a bola parada o Santa Augusto Potiguar. Todo mundo dentro da área. Pé direito. A bola vai em profundidade. Corta o goleiro Edson. Lateral para a equipe do Santa. Carlos Renato. Se movimenta o William Alves. Teremos 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Vem muito jogo pela frente. Tem muito jogo. Lateral cobrado. Zé Carlos. Carlos Renato. Cruzamento. Pipico. Tentou dominar. Está viva a bola. Bateu para o gol Dudu. Arbitragem está dando toque no braço do Pipico. Na tentativa do domínio. Na bola que foi sobrando para o Dudu. Aí você vê o replay do lance. Aí o lance foi do Dudu. Hermes. E pensa que o Roberto Fernandes ficou mais tranquilo com o gol. Ficou não. Continua gritando para valer aqui. Quase entrou dentro do campo agora. É muito drama. Agora Fábio. Me diga uma coisa. O Santa Cruz atacou. Ganhou um jogador no time. O Marcos Martins voltou. E o Santa Cruz depois que perdeu o lateral direito. Deixou de atacar. Abedicou do jogo. Completamente. E só agora que depois de tomar o gol. Pô saiu para o jogo. Então não tem justificativa. Que o Flamengo faça entender a atitude do time do Santa Cruz. Em recuperar. Ao perder Marcos Martins. Já vi muitos times supertar a pressão. E vencer jogos com um jogador a menos. E a atitude do Santa Cruz foi muito ruim. Prejudicial. Não sei quem foi. Se foi jogadores. Se foi o treinador. Eu só sei que o Santa Cruz depois que perdeu o Marcos Martins. Mas evidentemente você perde o jogador realmente. Você perde sua força. O Marcos Martins era uma peça ofensiva interessante. Mas você não pode deixar de jogar. E o time do Santa Cruz deixou. O CRB soube aproveitar os vacilos que deu o time do Santa Cruz. Exatamente. Bem lembrado. O CRB não tira o mérito da vitória do CRB. O CRB fez por onde aproveitar essa atitude do Santa Cruz. E está jogando melhor nesse segundo tempo. Tem muito jogo. Tem bola parada aí para o Santa Cruz. Falta em cima do Dudu. Carlos Renato vai para a bola parada. Todo mundo para a área do Galo. Charles para cobrar de pé direito. Será? Está aí, ô Charles. Está longe. 47. Anderson vai para a área. Goleiro do Santa Cruz vai para o meio do barulho. Está todo mundo lá dentro. Só fica o Ítalo Henrique. Lance autorizado. Bola cobrada na boca do gol. Vai sobrando. Augusto Potigual. Limpou. Tem que bater para o gol. Entregou na esquerda. Cruzamento para fazer. Gol! Essa é a Copa do Nordeste. É gol do Santa Cruz e importa o jogo. Não há palavras para descrever o que acontece no arro do Santa Cruz. Empata o jogo. Está vivo na Copa do Nordeste. O time tricolor. O William Alves de cabeça para o fundo do gol. Está lá dentro. Santa Cruz 1. CRB também 1. Marcelo Cavalcante. Que jogo é esse, Marcelo? Jogaço. Jogaço. Segundo tempo, mais remoção. Um jogo de muita movimentação. Agora, esse é mais um motivo para mim não entender a rede que recuda o Santa Cruz. O Santa Cruz continua com um jogador menos em campo. Foi para cima. Conseguiu um empate. Um cruzamento na área preciso do Carlos Renato. Quatro jogadores do Santa Cruz subindo para essa bola. Quatro jogadores. O defesa do CRB parou. Cabeçada fulminante do William Alves. Um a um. Termina a partida. E o Santa Cruz, por aptitude, conseguiu levar a bola para a partida para os pênaltis. Vamos para a decisão por pênalti. É, Mish? E aí, ninguém é de ninguém. Fábio Mendes. A gente vai daqui a pouco em busca da lista dos cobradores, porque os técnicos ainda vão conversar com o grupo dentro do campo. Na última decisão por pênaltis pelo pernambucano, o Leston Júnior não divulgou a relação. A gente só soube na hora que o jogador partia para a cobrança. Vamos ver agora. E um detalhe. Na hora do gol do Santa Cruz, as reações do treinador. O Leston Júnior se abraçou com o auxiliar Fernando Alves, botou as mãos para o céu. Enquanto que o Roberto Fernandes, ironicamente, depois da reação de raiva, bateu palmas. Que é o seguinte, quando o time vai para os pênaltis, e a partida tem esse grau de dramaticidade, Marcelo? É como se o técnico se isentasse de qualquer responsabilidade. Disser só, coloquei vocês aí. Agora o negócio está com vocês. Não, agora é coração no bico da chuteira, meu amigo. É tensão agora. Agora, eu volto a bater nessa tecla. O Santa Cruz foi que atraiu o CRB ao ataque. O CRB começou, cresceu no jogo, porque viu espaço para jogar. E mesmo dominando as ações do jogo, estava demorando a finalizar. A única finalização certa do CRB foi o gol de Barbie. Fez um a zero num momento preciso, um momento importante. E aí o Santa Cruz acordou no jogo e viu como você viu, como nós vimos aqui. O Santa Cruz, quando acordou para o jogo, foi para cima e com quatro jogadores dentro da área. Acabou fazendo um a um. Então, assim, faltou o Santa Cruz acreditar mais no time. Acreditar mais. E o CRB aí, o jogo importante, o jogo emocionante nesse final. E agora vamos ver quem estiver mais equilibrado fisicamente, emocionalmente, sai desse câmbio vencedor. Grita o torcedor do Santa Cruz, que acredita. E aí a conversa do elenco do CRB, você tem imagem. Matheus. É um dos que mais falam por ali. E a solidariedade do elenco do Santa Cruz, tentando refrescar um pouco os jogadores que vão para essa decisão por pênalti. Fábio Mendes. Só lembrando que uma a um foi exatamente o placar do último confronto entre as duas equipes em 2018. Muito bem. Vamos aguardar a lista dos cobradores. É mais um empate na lista aí do CRB, né? É uma vitória importante para o CRB, jogando fora de casa, contra o Santa Cruz, com a torcida em cima. O CRB aproveitou o fato do Santa Cruz ter recuado com o jogador a menos. E aí estava vencendo um jogo importantíssimo. E acabou aí o que está falando de empate. Vamos para os pênaltis. Esses vão para os pênaltis. E aí você tem agora o gol do Santa Cruz. Gol do William Alves. Mas em cinco minutos os caras fizeram o que dava para ter sido feito em 90. Essa é a Copa do Nordeste. Que é torcedor saindo, Marcelo. Que é torcedor indo embora, que já não acreditava mais. Que é torcedor indo embora. O Santa Cruz que começou o segundo tempo melhor, trabalhando bem os dois laterais. O Carlos Renato até ficou mais confiante. O Marcos Martins aparecendo para o jogo no primeiro tempo estava muito marcado. No segundo ele apareceu mais. Estava jogando melhor. E aí veio a expulsão. Estou fazendo um resumo aqui. O torcedor que não acompanhou e está acompanhando agora com a gente. No segundo tempo o Santa Cruz começou melhor. Teve um momento de abafo em cima do CRB. O CRB não estava sabendo se leve para o jogo. Mas aí veio a expulsão do Marcos Martins. Um vacilo dele. Ele teve que cometer a falta. Foi expulso. Na expulsão, meu amigo. O CRB subiu no jogo. O CRB cresceu no jogo. Foi para cima. O Santa Cruz abdicou do jogo. Recuou demais. Recuou. Deu espaço para o CRB que fez 1x0. Estava tranquilo. Eis que no apagar das luzes. No William Alves. O gol salvador. Pelo menos até agora. Faz um empate. E agora estamos vendo a preparação das duas equipes para a cobrança de pênalti. Só um detalhe. A gente escolheu o Maílson. O melhor do jogo. E se um goleiro pega 3 cobranças. Como é que a gente fica? É o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tem muita gente pedindo aqui nas redes sociais. Para a gente refazer uma nova eleição do crack do jogo Bodog.net após o término da cobrança de pênaltis. Então, como a Copa do Nordeste é uma competição democrática. Que aqui o torcedor é quem manda e quem decide. Vários pedidos aqui no Twitter. Vários pedidos no nosso Instagram. Então, portanto, a gente vai atender os pedidos. E após a cobrança dos pênaltis. Iremos refazer a eleição do crack Bodog.net. Já entregou o troféu, Fábio? Não, né? Não. Não está aqui pertinho de mim. Mas não entreguei ainda não. Então tá. Segura aí. Vamos ver quem vai ser o herói. E aí você tem a arbitragem conversando. Olha, vou dizer um negócio para você. Fazia muito tempo que a gente não via um jogo com tanto drama. Um jogo tão pegado. Foram nove cartões amarelos. Uma expulsão. Aliás, dez amarelos, né? Uma expulsão. Gols que acontecem depois dos quarenta minutos do segundo tempo. Uma decisão por pênalti. Vou te contar um negócio, Marcelo Cavalcante. Essa Copa do Nordeste tem um perfil apaixonante. Quem gosta de competição dramática, competição difícil, gosta da Copa do Nordeste. E eu vou registrar aqui novamente como comentarista. Primeira vez que eu faço comentário de pênalti. Não treinei, viu? Não treinou? Não treinei. Perguntei se você tinha treinado. Olha o sorteio aí, ó. Vamos ver para que lado quem vai cobrar. Tem um paredão tricolor do lado direito. O Dani Moraes diz, ó. A gente pode bater para o lado de lá. Não tem problema. Vamos decidir a ordem da batida. Pois não, Fábio? O Santa Cruz não vai divulgar mais uma vez a lista de batedores. Vai ser na hora. E o CRB? O CRB, a gente ainda está aguardando o Roberto ali. Ele disse que daria a lista, mas pode ser até que ele mude ao saber que o Santa não vai fazer isso. É um mistério até na cobrança de pênalti. Vamos ver quem vai cobrar primeiro. Vamos ver quem vai cobrar primeiro. E o Roberto, se brincar, dá o time do Real para o Fábio. Vamos chegar aqui. Daqui a pouco o Fábio Mendes traz a lista. Vamos lá. Enquanto você vinha acompanhando ali, para que lado vai ser cobrado a decisão por pênaltis? Para o lado da torcida do CRB. CRB divulgou. Vamos na lista. Zé Carlos, Ferrugem, Daniel Borges, William Barbil e o último Felipe Menezes. Vamos lá. Zé Carlos, Ferrugem. Daniel Borges, William Barbil e Felipe Menezes. Quem encerra é o Felipe Menezes. A série... É a equipe do CRB. O Santa Cruz é quem começa cobrando. E já se apresenta para a cobrança Pipico. Ó, se tem uma coisa que eu gosto na cobrança de pênalti... É não cobrar para empatar. Quem cobra para empatar, para mim, está na desvantagem. Quem sai cobrando primeiro tem a vantagem. Agora, se perde, aí o outro tem mais tranquilidade. Vamos lá para Pipico. Aí você tem a imagem do Edson, concentrado. Será que o CRB vai rogar para empatar esse pênalti? Não, não é possível. Não tem isso, não. Vale vaga na decisão. Vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste 2019. Vai começar a decisão por pênaltis. Pipico. O artilheiro tricolou para a cobrança. Goleiro do CRB. Concentrado para tentar pegar. Vai Pipico. É a segunda temporada dele no Santa Cruz. Segunda decisão por pênaltis. Terceira decisão por pênaltis do Santa Cruz na temporada. Pipico cobrou. Gol do Santa Cruz. E Pipico converte o primeiro. 100% de aproveitamento. Nas três decisões por pênaltis, ele converteu. Ele não dá moleza para o goleiro, né? Bate forte no canto. Não tem como o goleiro pegar. Vai para a cobrança dos pênaltis. Aí você tem um replay do Pipico. Edson para o lado. Bola para o outro. Pipico cobrou bem. No momento que vai para a bola, o Zé Carlos. Começando com os mais experientes, né? Zé do gol. Que vestiu a camisa do Santa Cruz por apenas 10 dias. Que não jogou o vestido da camisa do Santa Cruz no Arruda. Foi embora. Tem a chance de empatar a cobrança de pênalti. Anderson na meta. Zé Carlos. Zé Carlos. Gol do CRB. Empata o Galo na cobrança. E aí o Zé Carlos vai lá para tentar desconcentrar o Anderson para ir lá. Falou alguma coisa ali para o Anderson depois de converter o pênalti? E aí você tem um replay. Cobrança parecida com a do Pipico na bochecha do gol. É difícil de pegar essa bola. É do mesmo lado do que o Pipico. Só a diferença foi a... Ele tocou. Ele colocou a bola lá no canto, né? O Pipico já foi um chute mais forte. Só não entendia do Zé Carlos aí tirar uma onda ali com o Anderson. É... O Zé Carlos já não vai mais participar. Não tem nada a perder. O Anderson se desconcentrar é problema, né? Charles para a cobrança. Vai a segunda cobrança do Santa Cruz. O volante Charles. Tem uma característica de cobrar forte. Edson na meta. Charles de um lado. Edson do outro. Santa Cruz de CRB. Decisão por pênaltis. Charles pé direito. Gol do Santa Cruz. Cobrou firme, cobrou forte, cobrou alto. Difícil para o goleiro chegar nessa bola. Verdadeiro limão, né? Quase que rasga a rede. 2 a 1. Aí você tem um replay do lance como cobrou forte. O Charles cobrou com raiva. Pegou firme na bola. Pegou seguro. Parecia que ele estava batendo aquela falta, Hermes, no jogo. Falta não, desculpa. O chute de fora da área que o goleiro pegou. Vai para a cobrança o Ferrugem para a equipe do CRB. Jogador que tem uma característica de ter uma bola parada muito boa. Vai para a cobrança de pênalti o Ferrugem. É a segunda cobrança do CRB na série. Ferrugem para empatar. Lance autorizado. Ferrugem. Golaço. Empato o CRB. 2 a 2. Por enquanto ninguém errou. Cobrança perigosa, né? Que pegou embaixo, bem embaixo da bola. Mas não tão embaixo que a bola entrou. Carlos Renato. Cobrou bem o Ferrugem. 2 a 2. Duas cobranças para cada equipe. Para cada equipe, duas cobranças convertidas. Já cantou por aí o nosso querido Fábio Mendes. Carlos Renato, lateral esquerdo do Santa Cruz. Vai para a cobrança. Correu muito. Vai ser o primeiro a cobrar de pé canhoto. O Edson chega por ali, fala alguma coisa. Arbitragem, olha. O Cláudio Francisco Lima e Silva manda o Edson voltar para a meta. Tomou distância. Carlos Renato. Muita distância. Lança autorizado. Carlos Renato. Pé canhoto para a bola. Turma parou um pouco. Vai lentamente. Lança autorizado. Cobrou. Muito bem cobrado. É gol do Santa Cruz. Cobrou bem. Cobrou bem. Carlos Renato. Coloca o Santa Cruz na frente. Vai ter que empatar a equipe do CRB. Carlos Renato não fez um bom jogo. Foi muito irregular. Mas na cobrança perto foi... Haja caqueado, como diria o outro, né? Assim. Foi lá e bateu bem. Daniel Borges. E o torcedor começa a gritar o nome do Anderson. O Anderson começa a se movimentar dentro da meta. Anderson que pegou o pênalti na disputa contra o Náutico. Daniel Borges. Lateral direito e também meio campista da equipe do CRB para a cobrança. Lança autorizado. Vai cobrar de pé direito. Daniel Borges. Anderson da meta. Gol do CRB. Caiu no ângulo certo. Caiu no lado certo. O Anderson não deu para chegar. Empata o jogo. Empata a cobrança por pênalti. Douglas bate colocado. O Anderson pegava. Ele bateu muito forte e rasteiro. 3x3. Porta o rasteiro no cantinho. Dudu. E a responsabilidade do Dudu, hein? Estreando hoje. Vai para a cobrança por pênaltis. E aí o Dani Moraes conversa com o Charles. Dudu para a cobrança. Ajeitou a marca da Cal. Semblante de preocupação dos torcedores, dos jogadores do Santa Cruz. Idem para os torcedores. O Brasil inteiro ligado na decisão por pênaltis na Copa do Nordeste. Vale vaga na semifinal. Vai Dudu. Edson dentro da meta. Lance autorizado. Dudu para cobrar de pé direito. Lentamente para a bola. Dudu cobrou. É gol do Santa Cruz. Vai lá e dá uma força para o Anderson. Santa Cruz 4. 3 CRD. E aí a vibração do elenco do Santa Cruz. Vai lá o Dudu. Dá aquela força para o Anderson. O William Barbell vai para a cobrança. Ele fez o gol do CRB no tempo normal. Ajeitou a bola com carinho. O jogador que já teve passagem pelo futebol de Pernambuco. Passou pela equipe do Santa Cruz. Uma passagem indiscreta pelo Náutico. Foi o homem do gol do CRB nos 90 minutos. Lance autorizado. Barbell. Pé direito. Lentamente para a bola. Cobrou. Golaço. Que frieza. William Barbell. 4x4 a decisão por pênaltis. É o homem gelo. Porque ele foi lento, lento, devagarinho. Esperando o goleiro sair. O Anderson não saiu. E ele foi lá. Só respondendo o pessoal. Ninguém perdeu. Todo mundo fez até agora. 4x4. 4x4. E o William Alves vai para a cobrança para a equipe do Santa Cruz. Ele que também fez o gol do Santa Cruz. Gol de cabeça. Gol que empatou o jogo aos 47. Foi lá dentro do gol. Pegou a bola. Aí você vê o Roberto Fernandes. Cláudio Francisco Lima Silva fala alguma coisa ali para o William. Comissão técnica do Santa Cruz. Nessa hora passa milhões de coisas na cabeça. Vai o William Alves para a cobrança do pênalti. É o primeiro zagueiro a cobrar. Lance autorizado. Correu para cobrar de pé direito. No meio do gol. 5x Santa Cruz. 4x CRB. Está por esse. O William Alves que foi o herói do Santa Cruz. Aí fez o dele. E aí joga a responsabilidade para o CRB. E joga a responsabilidade para Felipe Menezes. Felipe que é o cobrador oficial de bolas paradas do CRB. E também o cobrador de pênaltis. Torcedor ensaia. Um grito de goleiro paredão. O Anderson. Tenta buscar energia. Tenta desconcentrar o Felipe Menezes. É o camisa 10 do time do CRB. Concentração do Felipe. Jogadores do Santa Cruz de joelho. Que imagem. Lance autorizado. Felipe Menezes para cobrar. Gol do CRB. Empata a cobrança. Tudo igual. 5x5. Que jogo. E agora nós vamos para cobranças alternadas. Augusto Potiguar vai cobrar. Augusto Potiguar vai para a cobrança do Santa Cruz. E aí a comemoração do Felipe Menezes. Vem. O Maílson vai recebê-lo por ali. O Zé Carlos também. O lateral Augusto Potiguar. Que decisão. Vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste 2019. O Náutico já está lá. Santa Cruz e CRB duelam. Para passar de fase. Quem perder está fora. Quem perder está fora. Se o Santa fizer o CRB perder o CRB está fora. Se o CRB fizer o Santa perder o Santa está fora. Augusto para a cobrança. Augusto Potiguar. Para cobrar de pé direito. Edson na meta. Augusto Potiguar autorizado. Ainda não partiu para a cobrança. Agora sim, pé direito. É gol do Santa Cruz. 6 a 5. Goleiro para um lado, bola para o outro. Olha, eu vou dizer um negócio para você. O Anderson nas últimas quatro cobranças acertou o lado. É verdade. Ele quase pegou de Felipe. Guilherme Mates vai cobrar para o CRB. Vai cobrar o zagueiro Guilherme Mates para a equipe do CRB. Decisão dramática. O Brasil inteiro acompanhando a Copa do Nordeste pelo Live FC. Esse é o nosso jeito de transmitir o futebol. Emoção do início ao fim. Todo jogo é uma decisão. E quando a partida vai para a pênalti, aí é uma loucura. Guilherme Mates. Está autorizado o zagueiro. Pé direito para a bola. Correu. Cobrou. No meio do gol. 6 a 6. E empata o CRB. Treinaram bem os pênaltis em todo mundo. 6 a 6. Agora vai o Ítalo Henrique. Jovem de 18 anos. Das categorias de base do Santa Cruz. E que responsabilidade. Ítalo Henrique. Você no país inteiro acompanhando. 6 a 6. Fazia tempo que eu não vi uma decisão por pênalti. Ia 6 a 6. Ítalo Henrique. E um detalhe interessante com todo mundo convertendo. Que legal. Ítalo Henrique. Para cobrar de pé direito. É volante. 18 anos. Categoria de base do Santa. Conhece o Arruda como ninguém. Edson na meta. Se movimenta o goleiro do CRB. Ítalo Henrique. Correu para a bola. Cobrou. 7 a 6. É gol do Santa Cruz. Categoria do garoto. Ítalo que é de ouro preto. Olinda. E ainda está no começo da carreira. Vem treinar diariamente de ônibus aqui no Arruda. Que história maravilhosa. Pode ter saído dos pés dele. O gol da classificação para o Santa Cruz. Porque o CRB tem a chance de empatar. Vamos ver quem vai para a cobrança aí, Fábio. Confesso que não dá para distinguir. É o Lucas, né? Não, não é o Lucas. Vai para a cobrança aqui pelo CRB. Lance autorizado. Pecanhoto para o gol. É o Igor, camisa 6. Igor Meaduzia. Empata o jogo. 7 a 7. É conta de mentiroso. Com a cobrança perigosa, né? Ele bateu muito forte no alto. A bola bateu ali no teto da rede, né? Vamos dizer assim. No teto da trave e aí estufou a rede do goleiro antes. Alan Dias na bola. Alan Dias para a cobrança da equipe do Santa Cruz. Alan Dias que já no meio da semana foi meio que vilão ao perder um gol incrível lá no Frasqueirão contra o ABC. Nas últimas decisões por pênaltis. Contra o Afogados da Engazeira, na decisão por pênaltis, perdeu. Também. E vai ele para a cobrança para tentar se redimir. 7 a 7 é o placar na decisão por pênaltis. A oração do Ítalo Henrique. Lance autorizado. Alan Dias cobrou para o gol. É gol do Santa Cruz. Depois que é convertido o pênalti, o jogador tira um peso nas costas. E o peso era maior em Alan Dias, né? Porque ele vinha numa fase não muito boa. Perdeu até o pênalti também contra o Afogados. Perdeu um gol agora contra o ABC. Agora ele está, se é de mil, está tirando, está mais leve, Alan. Maílson vai bater. Vai Maílson para tentar empatar para a equipe do CRB por enquanto. 8 a 7 para o Santa Cruz. Que drama. Torcedor calado, não consegue se soltar para gritar, para incentivar o torcedor do Santa Cruz. Cobranças alternadas. Converteu Alan Dias. Se fizer, o Maílson empata. Se perder, acaba. Lance autorizado. Maílson para a bola. Pé direito. Caminhou. Correu. Cobrou. Anderson. Anderson. O Paredão Tricolor coloca o Santa Cruz na semifinal da Copa do Nordeste. Eu vinha dizendo. Ele vinha acertando o canto. Só precisava tocar na bola. Anderson. Santa Cruz. Santa Cruz. Semifinalista da Copa do Nordeste 2019. Anderson com o pé direito. Caiu. Deixou o pé. E o pé direito do Anderson. Coloca o Santinha na semifinal. O Santa Cruz. Está vivo rumo ao bicampeonato. Fábio Mendes. Hermes. O técnico Leston Júnior do Santa Cruz. Assim que o Anderson fez a defesa do pênalti. Ele desceu imediatamente para o vestiário. Chorando bastante. Olha que detalhe. Que pressão também estava vivendo o Leston Júnior. E aí a festa do torcedor do Santa Cruz. E agora? Quem é o craque do jogo? Quem é o craque? Vibra muito Anderson. O curioso que a gente tinha eleito o Maílson foi ele que perdeu o pênalti. E olha que história do Anderson. Começou a temporada como segundo goleiro. E aí o Ricardo Ernesto se lesionou. Teve que ficar fora. E o Anderson. Hermes. Salva o Santa Cruz. Duas vezes na decisão. Essa é a imagem do jogo. Essa é a imagem da classificação do Santa Cruz. Hermes. Você do Brasil inteiro pode printar a imagem, publicar no Twitter, publicar no Instagram, no Facebook. O Santa Cruz é semifinalista da Lempions.